Beleza senhoras e senhores, começando mais um Paredão Cast, e hoje é o terceiro episódio dessa resenha que já tá tomando conta do Brasil e do mundo, Daniel Leon e Donato Fernandes agora nesse novo modelo de presepada. Donatão, beleza? É isso aí, a gente foi longe, estamos batendo no mundo todo aí, muito obrigado a galera que tem dado esse feedback positivo pra gente, até agora nenhuma reclamação, todo mundo tá adorando o que nós fizemos, aprontamos com o Patrick Pitbull, tivemos no último episódio o Wendell Lagartixa, e agora nós temos uma dupla de dois também, né? É uma dupla de dois. Era pra ser quatro cantores aqui na nossa frente, mas dois dormiram demais. E é, né? Não, não é em Cuité, na Paraíba, ou tá lá em Pendências, velho, lá na Caixa Prega. Aí, você sabe onde fica a pendência? Não sei. É onde Judas perdeu as botas. É longe pra caceta. Estamos aqui com o Ramon Cavaleiros e o Willey, Willey, Willey Cavaleiros. Oi, galera! Rapaz, você traz um convidado, não sabe o nome do cara. Ele ensaiou duas vezes antes de começar. Ainda ensaiou. Eu perguntei, é Weasley, é Wesley, é Willey, é Willey, 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 Willey. Até no nome o cara é diferente. É um nome internacional, Ramon, Willey. Internacional lá do Tenente Andranias. Tenente Andranias é Rio Grande do Norte. E é, né? Sejam bem-vindos. Daniel, obrigado. Donato também. A gente tá feliz mais de estar aqui. É. Eu tava falando com o Daniel na interna aí que eu encontrei vocês na época do Paredão que é pras férias, né? Mentira que tu lembra disso, velho. Manachoque lá, muita resenha. Um furacão do forró. Muita resenha lá. Agora eu tô encontrando vocês de novo. Beleza. Sejam bem-vindos ao nosso Paredão Que é. Se espalha pra galera, viu? Dá essa moral pra gente. E se inscreve no canal dos caras lá, viu? Galera, eu tava vendo a entrevista aqui com o Patrick Pitbull, top demais, viu? É, né? O homem disse que não assistia ela, ela vai pancada. Por isso que eu assisti logo em primeira mão. Beleza. Como é que tá Cavaleiros, Ramon, Willey? Cara, a gente tá completando 22 anos. Sim. Inclusive, todo o aniversário do Alex Padang, né? Ele comemora aí, junto com a banda Cavaleiros, né? Sim. Que aí, quando ele comemora o aniversário dele, ele faz a aniversário da banda. E a gente tá com 22 anos. Hoje a gente tá com cinco cantores, né? Que é uma cantora e quatro. Um time de salão. O Willey, Ramon, o Jailson, Neto Araújo e Cali Fonseca. E a Cali? É um time de futebol de salão, né? Salão, um time de salão. Cali fica no gol e os boys jogam. Ô Willey, como é que faz pra rachar esse dinheiro pra todo mundo, hein? Quem é que ganha mais, quem é que ganha menos? A briga é feio, viu? É, né? A briga é feio. Por exemplo, vocês fizeram um show lá em Macau. Aí vocês voltam pra sede. E aí o Padang chega, seis, cinco, né? É tanto, é tanto, é tanto. Como é que racha? Ele chama no escondidinho. Ah, no escondidinho. Ô Willey, quem é que ganha mais na banda? Solta aí, solta aí. Acho que é Ramon. Tá estourado! O boy tá estourado! É o boy. Você ganha mais que o show. É uma reclamação, que eu sou pirracente de mapa. O Padang pede uma coisa, eu não faço. Ele, meu amigo, você tá com 40 anos já e fica dando trabalho ainda. Caraca! Eu sei, irmão, você é o eterno boy. Não tem como... O Alex ainda toma uma? Ele ainda toma uma no show? De leve. Só ele, né? Suave. Hoje só o Padang toma, porque... Tem a lei seca na porta do camarim, né? Não pode beber. Tem a lei seca na porta do camarim. Olha, presta atenção. O Wesley chegou, o Wesley safadão, aí disse que não ia beber mais, que reduziu a bebida, tirou metaleira, tirou dançarina, tirou não sei o que e pronto. Aí todo mundo, pá, tirou também. A maioria das bandas tirou metaleira, tirou dançarina, não sei o que. Mudou o estilo. Xando Avião tirou, aí Alex tirou também, aí ficou aquele lance pronto. Aí virava todo mundo pisei de teclado, né? Inclusive, a gente tentou fazer um Cavaleiros no piseiro, só que a banda, todo mundo conhece como uma banda completa, né? Sim, e é grande. O swing da Cavaleiros é diferente. É diferente. Aí ele disse, rapaz, eu fiquei sabendo que o Wesley não tá bebendo, que Xando Avião não tá bebendo, que Raí não tá bebendo, que não sei quem não tá bebendo. Vocês também vão beber, mas são tudo evangélicos. Não viraram crente. Aí eu digo agora, deu crente. São tudo crente agora. Isso quer dizer que se os meninos começarem a dar o boga, a gente vai dar também, né? Ô, rei. Boa, boa. Não, meu filho, desse jeito não dá certo, não. E é, né? Deixa os caras não beber, eu nunca, graças a Deus, assim. É, toda vez que a gente bebe, que exagera, claro que dá problema, né? Sim, é a merda. É como diz... Tudo em exagero dá ruim. Tudo demais é muito, né? Como diz aquele velho ditado. É. E aí ele cortou a bebida, né? De vez em quando a gente toma uma, nós intoca aí nas escondidas. Quer dizer que o Alex proibiu bebida, mas ele toma uma, né? Ah, meu amigo. Eu fiquei... A gente, a lista do camarim. É. Frango, grelhado, né? Frango grelhado, arroz branco, legumes. Sim. Não é uma refeição lá. Isso vem desde o Peruano, que o Peruano que exigia isso aí, pra fazer dieta. Arroz branco faz dieta a onde? Ovo cozido. Ovo cozido. Ovo cozido. Ovo cozido, arroz branco, frango grelhado e legumes. Sim. Aí vem lá, talba de frios, vem... Salaminha. Salaminha. Saladinho. Saladinho. A coxinha. É, café. E aí, daqui a pouco lá vem o cara. As bebidas pra deixar agora aqui, sim, fora o Red Bull, é refrigerante, né? Aí as bebidas pra deixar agora aqui, aí eu digo, rapaz, se for pra deixar, pode deixar pra mim aqui. Agora, se não for pra mim, pode levar embora. Não é porque tem dois oldipack e uma vodka aqui. E um vinho. E um vinho. É o uísque, a vodka é de Janine. A Janine é a vodka. A Janine é a vodka. Aquela... Não, não, aquela vodka bem famosa aqui. É. É bebida de rico. É. É a vodka de pobre, não, que mistura com frevo, né? Não, é aquele que... A vodka mistura com frevo, frevo cola. É a vodka absoluta. 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 A Janine é rica. Então, traga absoluta e eu de pá. Aí, vem aí o produtor lá, o New Brasil, né? Que fica lá no camarim com o Dudu. O New Brasil me ligou, ó. Os boys tão chegando aí, viu? O Badang não tá lá no camarim, não veio pra festa, pega os uísques, vai guardar. Pega a bola. Já é confiscado. Pô, tá aí, Ramon, já pensa, Willy. Bico seco hoje. Bico seco. Não, aí eu crio as estratégias, né? É. Tem que dar um jeito pra tomar uma, peraí. Aí quando chega... Pra que? Essa é a guela, né? Quando chega no show, a gente tem umas partes do show que é... Que é o Poporri do Cavaleiros, os piseiros, né? Que o Willy canta, tem as vaquejadas. O acústico. Aí tem o acústico, que é a melhor hora. Porque o acústico, eles trazem uma dose de uísque pra gente. Um grapete, né? Que não é uísque, né? É um grapetezinha. É um guaranazinho, que a gente não pode beber mais, né? Só que aí eu criei a estratégia de... A galera tá lá embaixo tomando um, eu disse, bora tomar um. Aí os caras, bora, bora. Aí vem com um litro assim, ó. Aí você aproveita. Aí eu pego, vai, bota um copinho. Bota um pouquinho aqui, ó. Aí não tem como o Padangue reclamar. Faz parte do show, Jair. Faz parte. Só que aí eu criei um... Tem uma música que eu tava cantando lá. Que era... Derrama, derrama a cerveja. De Guchavulinho, né? Sim, sim. Aí eu peguei e disse, derrama, derrama a cerveja. Eu disse, se alguém tem uma cerveja aí? Aí comecei, né? Tu, vai derramar. Aí comecei a chamar o pessoal pra subir no palco e derramar também. O Véio dizia, é engraçado só Ramon cantar essa música. Por que não botar uma música que descer pra eu cantar? Já eu dizia, por que não botar uma música que descer pra eu cantar? Vou derramar a cerveja todo mundo todinho. Aí eu comecei, né? Aí teve uma vez que... Aí eu tava pegando esse negócio de derrama a cerveja. Aí o pessoal subia no palco, as meninas ficavam de joelho pra derramar a cerveja. E pega e gela, e pega e gela. E pega e gela, meu amigo. Teve uma vez que eu tomei umas 10. Só nessa brincadeirinha. Não acaba a ver. Isso vinha devassa... Rai, Rai, Rai. E o que tinha no palco eu dava aqui, ó. Glacial. Glacial. E vinha essa tomada, né? Eu achava bom. Aí teve uma vez que o... Que o produtor da festa lá, o secretário do prefeito chegou e disse... Eu disse, rapaz, consegue 5 cervejas aí pra gente fazer uma brincadeira aqui no palco? Aí ele fez, só 5. Eu disse, só 5 dava pra começar. Aí botei lá no palco, ele trouxe. Aí chamei umas 5 meninas lá no palco pra derramar a cerveja. Quando terminou o episódio, na música, né? Morreu o assunto, né? Aí lá vem o secretário, mas não sei quantas cervejas. Aí eu disse, não, pô, tá bom, é só na música mesmo. Ele fez, não, aqui tem cerveja com força. Aí começou a trazer. Pode rasgar. Aí lá vem o rejúnio, o gerente, fez. Ei, amigo, pode parar esse cerveja aqui, não pode mais não, não pode mais não. Eu disse, não, o cantor pediu. Eu disse, eu não. Eu não. E o véio, pode trazer. Aí eu disse, rejúnio, meu irmão, deixa o cara trazer a cerveja e a gente leva pra casa. Não beba aqui, não, mas leva pra casa. Meu amigo, aí quando foi, Alex ligou, quando eu cheguei em Natal. Alex ligou pra mim e fez, ei, cara. Você não tá achando bom nem aquela música, né? Eu vou tirar de você, cara. Você vai e bota cerveja no palco, toma, sem minha autorização, porque você que criou esse negócio aí de derrama de cerveja e ninguém... E eu deixei só pra ver qual é a sua. Aí termina a música, você ainda continuou bebendo, né? Qual é a moral que eu passei pra você? Qual é a ordem que eu passei que não era pra beber? Eu disse, mas foi o secretário, meu irmão, é secretário do prefeito. O Adangue não tava nesse show, então? Eu vou fazer essa desfeita, o cara tá trazendo a cerveja, tem que ter um mapa, né? No Piauí. Piauí, velho. Aí ele fez, tu quer sair da banda agora ou quer levar uma multa? Aí eu digo, ele deu uma multa que é melhor. Mas ele multou mesmo? Ele deu 10% do salário, ele tirou. 10%. 10%. Me ajude, pai. Essa gela saiu cara, viu, velho? Ô, gela, tu é doido. Me caiu, o cara oferece cerveja pra mim, uísque, qualquer coisa. Eu disse, meu amigo, vai, bota pra atorar aí, meu filho. Toma toda. Bebe tudo, seu nojinho. Aí eu digo assim, quando eu chego numa corte, eu faço. Quem tá tomando um, levanta o copo, levanta o litro, levanta a lata. Aí o povo gosta, né? Aí eu digo, agora se você tem um amigo correndo do seu lado, bota a mão no ombro dele, aí todo mundo. Era todo mundo assim, procurando um amigo. É uma resenha na porra. Ô, Willian, antes de ser cantor, o que é que você fazia, meu velho? Jogava bola. Jogava bola? Era. Mas você queria ser jogador ou profissional? Profissional. Caraca. Eu cheguei a jogar categoria do base aqui no Corinthians de Caicó, aqui. Corinthians de Caicó. A galera conhece aqui, cuidado. Que posição que você jogava? Meia e atacante. Meia e atacante, então habilidoso. O cara quando joga de meia, aí ataca pra direita ou bate com a esquerda? As duas. Ei! O banheiro se lasca, o banheiro se lasca. Tem calo nas duas. Mas quando é que você parou? Parou de futebol e foi pra música? Você viu que não ia dar certo na bola? Meu pai, na época, trabalhava na Cozerne. Sim. Ele morava em Caicó. Ele levou uns choquezinhos? Já. Deu um desleve já, vários. Aí teve que se mudar pro interior. Certo. Aí o sonho acabou. Porque eles não queriam me deixar em alojamento. Sim. É? Não, vai ficar em alojamento, não vai pra casa e pronto. Aí lá... Eu sempre tive influência de música. Meu pai sempre tocou violão quando era pequeno. Ah, o teu pai é músico também. Ela tomou conta de banda baile na década de 90, naquela época lá. E eu sempre vivi no meio lá. Aí fui pro interior, o sonho de futebol acabou. Porque interior pra jogar bola, só se for no... Ninguém ganha dinheiro. No terrão, você ganhando 50 reais, 100 reais pra jogar a partida. Então não vinga. Aí eu falei, rapaz, eu vou procurar outra coisa aqui. Pra dar dinheiro. Cair na música. E comecei a fazer bazinho, com 14 anos e tal. Aí tô até hoje aqui nesse negócio. O Ramon era tratorista, né? O que é que você fazia antes da música? Cara, é... Você pilotava trator, que eu sei. É, eu comecei assim, sabe? Eu, eu... Você é de Guamaré? Não, sou do Natal. Natal. Eu sou do Natal, mas eu morei em Guamaré, porque meu pai trabalhou na Petrobras, né? Sim. Hoje é aposentado da Petrobras. Ramon do Parque dos Corqueiros. É. Aí eu morei, ó. Morei no Potengi. Certo. Quando eu era criança ali no Conjunto Potengi. Na Zona Norte. Aí depois de lá a gente foi pra onde? Meu Deus. De lá a gente foi pro Guajiru, que hoje é a Cidade das Rosas. Sim. Onde eu tenho... Ali é Estremóis, né? São Gonçalo. São Gonçalo, sei lá. Não, é. Do lado esquerdo é São Gonçalo, do lado direito já é Ceará Mirim. Isso. O município é Ceará Mirim. Estremóis também, né? Isso. Essa parte de Estremóis ali. E aí, hoje lá é um posto de combustível que tá tudo moderno lá, cheio de conjunto, né? Que é a Cidade das Rosas. Tem um posto... Cresceu demais ali. Tem até um shoppingzinho ali pra baixo, né? É, tem na Sede de Zézio também, lá Sede. É, tem na Sede de Zézio também, na Sede de Zézio lá, né? E aí, cara, a gente morou lá de lá, a gente foi pra Mossoró, que meu pai foi transferido pra Mossoró, aí eu fui morar com ele lá. De Mossoró. De Mossoró já, meu pai me deu um violão aí de sol bagar, sabe? Você tinha quantos anos? Eu já acho que eu tinha uns 15 anos. 15 anos. Aí eu comecei a arranhar violão, e aí a primeira banda que eu fiz um teste foi lá, em Mossoró. Como é que chamava a banda? Era Luz do Sol, que aí tem uma banda chamada Flor da Terra, que era bem conhecida lá, era do forró, né? E o pai desse menino era o dono do Flor da Terra, do Leandro. Aí o Leandro montou essa banda Luz do Sol. E aí ele disse, rapaz, eu tô precisando de um cantor, e eu vim dizendo que tu é cantor. Só porque eu tava na rua, sabe? Ficava na rua e tal. 14 anos você tinha, né? É, de 14 pra 15 anos. Aí eu aprendi só o ré, o lá e o sol. Que aí foi a primeira vez que eu aprendi, foi aquela... É as luzes da cidade a ser... Leandro e Leonardo. Vareando fonte sobre... 1900 e Coca-Cola. Homem, aí pronto. Aí eu aprendi aquela música e ficava cantando, repetindo essa música umas trânsito, tantas vezes lá na rua, e as meninas chegando, né? É, a bichinha chegando, aí eu disse, rapaz, você canta bem, hein? Tem um amigo meu que tem uma banda, ele tá precisando de um cantor. Eu lhe indicava pra lá, eu sabia que fora a banda. Cheguei lá, aí eu me disse, sei, eu vou passar essas cinco músicas pra tu pegar aí, tu pega pra gente ensaiar. Eu disse, beleza. Aí eu nem perguntei pro dinheiro, que não sabia que... Não tava nem interessado em ganhar dinheiro. Aí o pai dava uma mesada pra gente boa pra caramba, que ele tava ganhando a Petrobras. E aí, quando eu fiz o... Aí fui fazer, aí eu peguei essas... Você pode agarrar bem pra caralho naquela época, né? Não queria nem saber nem, não queria nem saber como é que era, sabe? E eu comecei a gostar da irmã do Dom da Banda, do Boya. Ela era cantora, ela era cantora. Aí eu disse, rapaz, essa minha, eu vou ficar aqui cantando do lado dela. Vou passar o microfone. Vai ser bom demais. Aí ele pegou, aí eu peguei e fui, ensaí essas músicas. Vamos fazer o primeiro show? Aí foi num colégio. Sim. Na quadra do colégio lá. Meu amigo, quando ele começou a cantar um reggae lá, um reggae das antigas, o doido pegou uma cadeira assim, deu na cabeça do outro assim, que o ferro da cadeira entrou na cabeça dele aqui e saiu do outro lado. Ei, ô, sim. Eu peguei o microfone, joguei isso, eu fui pra casa chorando, correndo, meu amigo. Rápido. Deixei todo mundo lá, eu disse, nunca mais eu quero saber desse negócio de banda. Deus me livre. Aí eu fui pra casa chorando, pai, que foi, só, meu filho, fui inventar de cantar na banda aí. Saiu confusão. Homem, deu uma matada, acho que mataram o cara lá, eu vim me embora, correndo. Meu amigo. Isso era longe, viu? Dá uns 5 quilômetros, eu fico correndo. Pegue carreira. Homem, isso é do paraíso, para, rapaz, não pra nada. Aí daí, eu voltei pra Natal, fui morar no Conjunto Amarante. Sim. Aí no Conjunto Amarante, é... Conjunto Amarante é onde, ali? Ali, na... Indo pra São Gonçalo. Tem o Nordestão. Nordestão ali, né? É, tem o Nordestão, você... Perto do Golandi. Direto, você passando direto, vai pra aeroporto. Você sempre ali, por ali. Você sempre morou bem, né? Sempre morou dentro do Né Canto Diferente. Você sempre morou bem. O Junto Amarante, meus amigos das antigas, ou viraram o cartão Z, né? Cartão de crédito falsificado. Sim. Outro tão preso. Aham. Escapou uns quadros. E como é que você vai parar pra pilotar trator? Como é que você... Não, escute só, aí eu peguei e... E fui pro Amarante, conheci... Na época tem o pagodela, que era uma bandeira de pagode que tem aqui. E a gente ia... Tem um menino lá que fazia o pagode de rua, né? Sim. Aí a gente botou o Godela Pura. Porque Godela é Goderá, né? Que os pessoas chamam? Godelá, né? Não, quando... Godela é ficar pegando as coisas do outro. Isso. Quando tem negócio de comida de graça, pronto. Aí a gente ia tocar por isso. Aí a gente botou Godela Pura. Vamos... A gente vai ter a Godela ali. Onde é petisco e gela não é que tá dentro. Quando tem bebida e comida, a gente vai tocar. Aí era Godela Pura. Não, mas tinha pra Godela, porque os caras criaram também por esse... Godela Pura. É. A gente botou Godela Pura. E aí, cara, eu já comecei a cantar um pouquinho e tal. E aí fui... Namorei com uma menina lá do Conjunto Amarante. Sim. Que era... Ela é sobrinha do... Do Antônio Jaco, que é deputado. Sim. Que é pastor, médico também. Aí eu comecei a namorar com ela. Inclusive, tenho um filho com ela. Passei 10 anos. Aí, cara, o meu sogro, o pai dela, trabalhar com... Vendendo material de... Pra depósito. Areia, barro. Material de construção. Material de construção, né? Sim. Aí ele tinha uma jazida, né? Onde tirava a areia lá de Estremóis. Tirava a areia da clareia pra reboco. Aí ele tinha essas máquinas de enxerdeiro, essas coisas. Aí eu comecei a operar também. Comecei a aprender. Ele me botou lá pra trabalhar lá. Comecei a aprender. Aí fui bater na Campel, que é o pai de Juliana Selle. Sim. A pedreira lá. Dona Campel. É, Dona Campel. Você trabalhou lá em... Trabalhei pra Bastinho, com o pai de Juliana Selle. Você quebrava a pedra na porrada? Não, eu trabalhei de caçambeiro. Caçambeiro. Subia a serra lá pra carregar o caçambão de pedra. Descia e botava no britador. Entendi. Fazia as britas. E aí, engraçado que o pai de Juliana Selle, né? Porque foi prefeito. Bastinho. Bastinho, não sei se ele... Então, a história da Campel. Ele não é prefeito da Taipu, Taipu, não, né? Eu acho que não. Não sei, sim. Mas ele foi, dois mandatos. Dois mandatos, já. Aí ele dizia, rapaz, você tem que sair da... Deixar a filha de Leal, que era o meu sogro, né? Você tem que casar com a minha filha. E era o Juliana Selle que ele deu. Aí eu disse, como é, rapaz? Ele disse, não, você é o genro que eu quero. O cara é trabalhador. Carrega pedra. Carrega pedra. Caçambão sem freio, você tá dirigindo. O Juliana sabe dessa história ou não? Sabe. Sabe? Sabe. Aí ele fez, olha, eu tenho duas filhas e tenho um filho. É. Inclusive é PRF, um. É, inclusive eu toquei um... Meu pai tinha me dado uma XRE na época. Não, uma XR. XR. 250, lembra? Sim, sim. XR 200 foi. Um por duas. Meu irmão veio pra mim. Zero. Aí Bastinho veio e disse, rapaz, vamos trocar essa moto numa enxerdeira que eu tenho aqui? Numa o quê? Numa enxerdeira, numa pá mecânica. Aí eu disse, homem, como é que pode uma moto, um negócio desse? Não, a gente vai... Quem faz a volta é o anzol. Aí troquei, pronto. Aí o pai autorizou, meu pai disse, não, pode trocar. A gente trocou, o pai deu a volta lá no dinheiro, né? E aí a gente ficou com essa enxerdeira. Eu comecei a aprender mais ainda. Eu peguei... No final de semana eu ia fazer, em vez de estar farreando com meus amigos, brincando. Estava trabalhando. Eu pegava a pá mecânica, ia fazer terraplanagem. Os caras me contratavam pra fazer terraplanagem, não sei o quê. E o pai me rentrando? E o pai me rentrando? Meu amigo, a mão costa tratou isso. A hora era cara, meu amigo. A hora era cara. A hora era cara. E o bom é que você ia pilotando e cantando, né? Aí cantando e pilotando. E os caras escaminhando, eles falaram, rapaz, esse homem canta bem pra caramba. Para, você sai dessa vida, mano. Você tinha quantos anos, Armão? Nessa época eu tinha 17, 18. 17, 18. Cara, aí eu peguei e os caras dizendo, vamos para, você sai dessa vida. Você tá me levando poeira na cara aí, cheio de calo nas mãos. Então, vai cantar, vai procurando um negócio assim, você tem jeito de artista. Tentei modelo de ser modelo também. E aí, não nada. Eu sei que, nessa conversinha todinha, minha mãe pegou uma moto que ela tinha, uma DT, 180, e trocou num som. Sim. Com um policial, com um sargento. Aí ela trocou num som e disse, meu filho, eu troquei a moto aí nesse som, mas não sei nem pra onde vai. Eu disse, não, pode deixar que eu veja. Aí eu peguei o som. O meu cunhado, que é o marido da minha irmã, ele tem, ele era músico. Tecladista? Aí. Começou a fuleiragem. Tinha um teclado, a gente juntou o som com o teclado, eu comecei a cantar, ele começou a tocar, pronto. Aí eu montei o grupo Show Delírios. Show Delírios? Começou a tocar, começou a tocar, não deu três meses, eu cantando aí, Banda Mix me chamou. De lá essa, né? Da Banda Mix. Sim, sim. Aí eu fui fazer um teste na Banda Mix, fiquei um tempinho lá. Aí, aí, Som de Prata, que era outra banda que tem aqui, me chamou. Baba de Moça, que era de Valdo. Sim. Aí começaram a me chamar pras bandas, né? E você rodando, e você rodando. Não, aí teve um São João que eu fiz lá em São José de Mipibu, eu fiz seis, com seis bandas diferentes. Meu amigo. Ela foi segunda, com a banda terça, quarta. Eu sei que foi uma semana todinha cantando com cada banda, né? Que eu fazia as freelancers. Quando foi num sábio que eu fui lá curtir, que eu tava de folga, nesse dia eu tava lá no meio da galera, a minha fez. Ah, vai, eu lhe conheço, tem algum canto? Eu só não sei se é de tal banda, de tal banda, de tal banda. Aí eu digo, não, eu fiz umas participações aqui. Ela fez, não, mas me diga qual é a banda que você canta, porque eu lhe conheço. Eu lhe conheço, só quero lembrar de onde é. Aí, bicho, daí foi que surgiu. Aí eu fui pro Garimpeiros do Forró, que era do Primo de Alex. Garimpeiros. Do Primo de Alex, do Padang. E aí o Alex me viu, a Jamile, que era a dançareira do... Jamile. Me viu lá em Monte Alegre dançando lá, que a gente tocou junto com o Cavaleiros. Sim. Aí Jamile me chamou e disse, você não quer vir pro Cavaleiros, não? Aí eu digo, homem, mesmo se eu não quisesse, eu quero agora. Porque eu lhe vi aqui, um corpo desse amor... Ave Maria. Um boing. Eu disse, não, porque eu posso falar com o dono da banda. E ele tá precisando de um cantor assim, porque você é muito desenrolado, cansa, canta, imita Michael Jackson e vai pra trás, vai pra trás, não sei o que. E faz o Passinho da Lua. Aí eu digo só assim, ela fez... Passinho de quê? Passinho da Lua, sabe? Passinho da Lua. Passinho da Lua, pô, da Lua pra trás. Aí ela fez... Vem, eu vou falar com ele. Quando foi no outro dia, Alex me ligou. Te contratou. Isso foi em que ano, Ramon? Ixi, Maria, foi em dois mil e... Dois mil... Dois mil... Não, foi dois mil e dois. Dois mil e dois. É tecido, não. Por que vocês gravaram no Machado em dois mil e quatro? É porque a banda começou em dois mil e dois, foi em dois mil e três. Em dois mil e três. Foi. Caraca. Aí, cara, gravou o primeiro DVD, estouro do Brasil. Tu já saiu da banda, voltou pra banda. Você só não foi garçom e cabaré, pelo menos, né? O resto você já fez tudo. Foi garçom e cabaré, não, mas eu gravei um dia desse com as minhas lá do Senzala, um clipe aí, que deu repercussão da porra. Eita. Você conhece o Ami, dono do Senzala? Eu conheço Ami, Ami. O Ami, Alex disse, Ramon, você tem que arrumar umas minhas bonitas aí, umas minhas legais pra gravar. Você já levou o Willi lá? Não, ainda não. O Willi nem... Se eu me convidar e pagar um milhão pra ele, ele não entra. A mulher dele é brava. E ela precisa saber, velho? Mas não. Mas vaza. Eu não tenho que dar a limpo de fazer uma gravação. É o chip já, mano. É o GPS, é? É o GPS, rastreado. Aí, eu sei que... Não é só eu não, viu? Eu não. Oi. Oi, amor, beleza? Então, meu amigo, a minha mulher pegou o rastreado do carro, do celular. Você tá checado. Eu sempre entro num debate com o Daniel, é o seguinte, velho, eu não sei quem é mais raparigueiro, se é cantor ou se é jogador. Cara, eu acho que é jogador. Aí o Willi já se entourou, porque ele é cantor e jogador. Eita, o Willi é velho. Eu me converti, mas... Não, o Willi é... Olha, você me conhece, a minha espécie é para, né? Aham. A Ramel me conheceu nessa época, porque ele fazia longe, pô. Eu só comenta o que eu faço, mas nem todo mundo comenta o que eu faço. Eu não faço nada de mal, não. Entendi, entendi. Nada é, é só caô mesmo, é só caô. Por exemplo, todo mundo pergunta quantas dançarinas não comeu no Cavaleiros. Sim. Nenhuma. Nenhuma. Eu só queria fazer o seguinte, rola, ela dizia, rola. É o seguinte, não rola porque o Padang não libera. Senão a casa cai, faz nós dois. Se não, se ele souber, então vamos deixar queira. Mas amiga da dançarina você comia. É, eu disse, não, pô. Aí eu dizia assim, rola. Só em saber que rolava, eu já ficava satisfeito. Não precisava nem chegar junto, não. Eu ficava massa, pronto. Essa aí eu já comia. Eu disse, não é que eu não sei saber. Ô Willian, ele já contou um bocadinho da história. E como é que você parou no Cavaleiros, quem te chamou, o Padang te ofereceu uma oferta muito pesada, como é que foi? Cara, é uma paquera já durava uns 10 anos já, né, amor? É. Eu era pra ter vindo pra cá em 2010 a primeira vez. O Alex sempre de olho em você. Você fez com o doce esse tempo todinho, velho. Não é que eu fiz com o doce. Na época. Porra, com o doce da porra, velho. O cara gostou de 10 anos. O cabelo aceitou o doce da Cavaleiros. Na época eu já sei. O Alex botava tanto, ele disse, só vou pro tanto. Botava tanto, só vou pro tanto. Na época eu tava na Furacão do Forró. E a Furacão tava muito bem pro lado do Piauí, Maranhão, pra aquele lado de lá, né? Aí o Alex, aí rolava isso mesmo. O Alex colocava tanto, eu dizia, tuta, quero o dono do Furacão. Apareceu um negócio aqui pra Natal, pra casa, velho, hein? Isso aí eu não tenho como recusar, não. Eu disse, quanto é? Eu disse, é cheio. Eu disse, pô, você fica pro cheio. Aí eu ligava, Alex, não deu certo. Acaba, cobriu, acaba, cobriu, acaba, cobriu. E na primeira vez foi assim. Na segunda já foi uma coisa mais tranquila. Dá pra vir, não dá. É seguro. Dá pra vir, não, não dá. Até que, pela quarta vez, agora, é... Porque foi em julho, foi? Foi em julho. Em julho. A gente teve um contato em junho. Aí o Padang te ligou. Aí deu certo. Aí deu certo. Deu certo que eu tava longe pra caralho, tava em Teresinha. Chacal também, pô. Fozão Chacal. Chacal, chacal. Chacal, ferro na boneca. Ferro na boneca. Com o Briola. Furacão no Forró. E você faz a parte do Piseiro hoje no repertório? A parte do Piseiro no repertório. Aí você leva essa pancada? Eu levo essa pancada. E o Ramon, você leva a levada mais? Homem, agora eu virei... Virei tudo agora. Eu cantava Piseiro, aí chegou o Will. Eu virei tudo. Aí eu digo, Alex, eu vou cantar o quê? Ele falou, você que sabe, meu amigo. Você, você... A pergunta agora, quem é que monta o repertório de vocês? Você que escolhe as suas músicas, o Will e dele? Como é que é? A gente garimpa. A gente garimpa e manda pro maestro. A gente tá pesquisando... Quem é o maestro hoje da banda? O Rochaneto. O Rochaneto. O Rochaneto é das antigas, né? Das antigas, né? Saiu, mas voltou. E aí o Alex, que... Ele colocou... Pergunta, Alex, se dá certo. Alex vem a pesquisa com a gente e tal. Todo mundo, né? Mas na realidade mesmo, quem faz o repertório mesmo é o maestro, o Rochaneto. A gente garimpa, manda pra ele. E assim, quem é que determina? O que determina? Essa é de Ramon, essa é de Will? É o Rochan. É ele mesmo. Ele acha que tem perfil e tal. E assim, cada cantor tem o número de músicas ou vocês se resolvem lá? Porque eu sei que tem banda que o cabra que canta menos fica de mal com o cabra que canta mais. Não, nisso aí na Cavaleza é tranquilo. Não tem essa fuleiragem, né? Aqui eu fico a mim que quem canta mais. O cabra fica mesmo sem trabalhar. Vai cantando aí. Vai cantando aí. Tem show lá que a gente... Tipo, eu canto... Muito. Mas tem show que eu também não canto nada. É mesmo? É. Varia muito. Varia então. Mas o cachê é mesmo. É a mesma coisa, né? A mesma coisa, né? Quais são as músicas que você canta hoje? Hoje eu faço a parte mais atual... O Piseiro. O Piseiro. Iguinho Lulinha, Tarsísio, aí vem Natan e tal. E agora, no último dia 17, agora a gente lançou a minha primeira música na Cavaleza, que é Cachaça Choro e Bar com Alanzinho Coreano, do Guanabara. Cachaça Choro e Bar. A Janine mandou em... Pronto, pronto. Cachaça Choro e Bar. Um padrão que tem que ter cachaça... Como é que é essa música? Canta um pedacinho aí. Vai querer meu beijo, querer meu corpo, querer me amar, mas só vai ter cachaça, choro e bar, só vai ter cachaça... O cara passa a vida toda correndo atrás da mulher, casado com ela, dando luxo, só que ela fica só vivendo a vidinha dela, tá maltratando... Chega aí. Chega a hora que ele... Como é que é o refrão da música? Vai querer meu beijo, querer meu corpo, querer me amar, mas só vai ter cachaça, choro e bar. Depois que ele não quer mais, ela quis. Aí se lascava lá. Se torou. Aí se lascava lá. Aí se lascava lá. Ramon, puxa um puxo maçô aí agora, que você tá fazendo repertório agora. Ah, cara, eu canto mais doce... Não, mais doce foi Neto, né? Que Neto voltou. Sim. É a vontade que eu tenho, né? A vontade que eu... Diz o que é que eu faço pra você acreditar? Que esse coração ainda guarda o seu lugar. Essa aí é... Tá inalizado. E não vai conseguir se acostumar, pois sua falta chega a incomodar, congela tudo sem o seu calor. Se eu te amei, não foi mentira. Ah, Padang, quero que eu cheguei lá. Aí escuta, aí a música não pega esse avião, quem gravou foi Neto, né? Sim, sim. Só que aí Neto deu uma loucura na cabeça dele, Felipe, foi pro Gatinha Manhosa. Sim. Do nada ele disse, eu vou pro Gatinha Manhosa, acho que foi cachê, né? Aham. Edson Limele. Foi não, né? Foi não. Foi não. Foi não, 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 não é? Foi não. Mas conta, foi por quê? E aí? Foi real, é real. Real, real. Mas aí na realidade, o real não foi realmente... Não chegou, não chegou. Ele foi, passou um bom tempo, aí voltou. Entendeu. Aí o Alex disse, não, peraí. Neto saiu, voltou, o Céu, cantando a música Não Pegue Esse Avião. Inclusive, você é o que abre o show, né? A abertura do show, né? A abertura do show é uma música que não pega esse avião. Não pega esse avião, é... Espera e não vai, agora acabou aí. Sim. A gente fez uma abertura bem massa, o Alex criou uma abertura bem top. E aí, tipo, é um... Falando um pouco da história da banda, né? Sim. Pelão. Aham. E aí no final aparece uma janela do tempo, assim, uma porta do tempo, sabe? Sim. Como se fosse... Aham. É por isso que é inesquecível, né? Aí aparece aquela imagem da gente lá no telão preta. Certo. E depois, quando apaga lá o telão, já aparece o Icala e já no palco, ao vivo. Entendi. É massa, pô. Acho que, tô vendo, não foi... Não, no carnaval não deu pra ver, não. No carnaval não teve, não. Foi diferente. Amor, ele contou as bandas que passou e a oferta, ele acabou com o Cavaleiros e você foi parar na calcinha preta, não foi? Cavaleiros, passei seis anos, aí o dono do calcinha já vinha me ligando, sabe? E eu calava... Que era o antigo dono? É, o Gilton Andrade. O Gilton, é. Aí o Gilton... Diz que ele é meio doidão, né? O Gilton, né? Gilton, é, porque eu acho que é muito dinheiro, sabe? Endoidou a cabeça dele. Ele é outra coisa, o cara não parava, pô. E é, né? Ele não parava quieto, não. Ele era trabalhando direto. Ansiedade, a loucura. Ansiedade. É irmão do Padang. É, meio doidão, sabe? Aí pronto. Aí ele pegou e ficou... Ele teve uns probleminhas de saúde, por causa desse negócio de trabalho. E agora é um tal Diasis, né? Que toma conta, né? Aí você ficou quanto tempo no Calcinha Preta? Cara, eu saí, eu passei seis anos no Cavaleiros, aí o Gilton me ligou, eu fui pra Calcinha. Você só saiu por causa da grana também? Não, eu peguei... A botada foi grande. Não, escuta, eu saí por causa daquele filho do Bel, que é meu amigo, meu irmão, né? Mas aí o Bel é tão doido que ele... Aí o seguinte... Fui chamando. O Bel, o... Ele saiu... Vocês estavam no forró dos balas? Não, eu tava no Calcinha. Tava no Calcinha. Sai do Cavaleiros... Não, vocês estavam no forró dos balas, aí ele foi pra Calcinha. Não, escuta só. A gente tava no Cavaleiros, eu e Bel. Sim. Aí Bel foi pra Calcinha Preta. As antigas, né? Foi pra Calcinha. Isso, isso. E Bel ficou lá e tá aí, ele estourou a música, não vale nada. E aí quando foi... Ele cantou até com o Roberto Carlos, né? Até na novela, foi maté na novela. Foi mundial a música, pô. A gente foi tocar na África, foi o pessoal lá cantando a música. E aí o Gilton, o dono do Calcinha Preta, ele me ligou, né? Ele disse, rapaz, você tá bem aí no Cavaleiros? Eu sei que você tá bem. Mas o padre não lhe valoriza? Paga bem? Eu disse, rapaz, é pra mim, paga. Eu sei que você tá bem, mas vem pra cá. Ele tá te pagando bem, eu disse, rapaz, né, velho? Na medida do possível, ele paga bem, cara. O órgão mais sensível do ser humano... É o bolso. É o bolso. Aí Ramonzinho se treme, né? Ramonzinho se treme, Ramonzinho. Pelo amor de Deus, mas eu... É bolso e bolga. Aí na hora que o homem ligou... Aí ligou, rapaz, eu vou. Isso que eu tava... Quando o cara recebeu uma proposta, o cara fica todo se achando. É. Eu sou o pico. Tá tudo certo, é. Eu sou o pico. Aí Alex... Aí qualquer... Igual o Willi, quando o Padang chamou. Qualquer... Olha, qualquer besteirinha... Dez anos, velho, pro cara aceitar, vai. Qualquer coisinha que acontecia na banda, eu... Eu já pegava, sabe? Já ficava, né? Aham. Queixo duro, queixão. Queixo duro. Aí Alex, teve uma vez que... Que a gente foi tocar lá em Cururipe, na... Aí eu sei que o Padang dá umas duras em vocês. Eu sei disso. A dura é chega chegando, eu sei. Não sei como ligou até agora. Até porque liga. Não sei que estão aonde mesmo, hein? É, desse jeito. Aí eu fui, cara. Resolvi sair do Cavaleiros, né? Comecei com o Alex. Ele ficou até meio chateado, que eu disse que ia pra calcinha. Aí ele fez... Homem, não vai pra calcinha, não. Não sei o quê. Não é sua cara, não. Você não canta agudo, não sei o quê. Eu disse, pronto. Aí todo mundo dizendo... É, não vai dar certo, não. Porque lá na calcinha... Você canta alto pra cacete, né? Ele faz questão de aumentar o tom. E era o Gilto mesmo, que ia aumentar o tom, né? Por exemplo, eu gravei uma música lá que era... O tom dela original é... Onde eu chego é assim, safadinho, safadinho. Aí ele aumentou uns trechos, então ele ficou... Onde eu chego é assim, safadinho, safadinho. Isso é pra tolar mesmo, cara. Aí beleza, não dá pra dar certo. Aí fez... Vindo de uma coisa. Se eu precisava de você cantar a música que o Daniel cantava aqui... Parece mágica, essa paixão me caça em todas as estações... Aí eu digo... Como é a caricatura do Daniel? Não, aí o Daniel disse... Eu aprendi o macete de Daniel cantar. Do Daniel de Al. É, pra ele tirar os agudos, ele tem que botar a língua pra fora, pô. Ah, é? Como é que é? Como é que é? Ei. Para e diz... O mundo de girar pra te reconquistar. Dá um monte de super-herói. Amor, vou te mostrar pra que o que preço for. Pra resgatar o seu valor. Se você prestar atenção no Daniel... Se ele não botar... E eu disse isso aí, brincando. Aí Bel pegou e começou a fazer... Aí Bel disse... É mesmo, isso é não, pô. Tu não vê não. É o cacoeto que Daniel tem, de botar... E quais são as músicas que você cantou na calcinha? Essas músicas? Ixi, Maria. Aí eu gravei Safadinho no DVD 360 Graus. Gravei... Aí quando, tipo assim, algum ficava doente, a voz, alguma vez Bel ficou doente, não pôde ir pro show. Aí você cobriu as músicas dele. Ficou eu, Silvana e Ana, meu amigo. Sim. Aí Silvana fez... Faça o seguinte... Eu vou desafiar você hoje. Você vai cantar minhas músicas de Bel. Aí eu... Pá, meu amigo. Matei a pau. O gogó depois que esquenta, vai e se bora, sabe? Qual é a música preferida da calcinha preta que você cantava? Ixi, Maria. Deixa eu ver aqui. A preferida. A que eu gostava mais era... Ah, lhe dizer que não me ama, que não vai botar, que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração. E não tá nem aí pra mim com quem eu saio. O que faço, com quem fico, que eu posso até me matar. Não venha agora me dizer. O mundo de girar pra te reconquistar. Não, antes... Que era massa, a música é legal. Porque ela tem uma respiração muito legal, né? Ramon, você saiu da Cavaleiros pra calcinha preta por dinheiro. E por que tu voltou? Não, aí fui pro calcinha preta. Esse é do muro. Não, fui pro calcinha. Esse é do muro, miserável. Só por dinheiro, porque, inclusive, quando o Gilto me chamou, eu não aceitei de primeira mão. Fez com dois também, William. Eu disse, não, cara, eu tô bem aqui. Ela disse, meu parceiro, meu amigo, me deu a oportunidade, me estourou no Brasil todo. Aí agora depois que eu tava com a cara... Mas se eu aumentar o salário, eu vou. Não, aí ele fez, beleza. Você não vai querer, não? Eu disse, não. Então eu vou chamar outra pessoa. Aí chamou o Marlos. Ah, e o Galego? Fiquei por aqui, né? Aí, daqui a pouco, aí eu... A gente deu um... Tava tocando demais o show. O Cavaleiros tava tocando demais. Era quatro shows. Era não sei quantos shows. Aí a gente tá corrida mal do mundo. E eu disse... Aí eu peguei e disse, rapaz, vou só ligar pra Gilton aqui, ver se ele ainda aceita a proposta. Aí eu disse, Gilton, rapaz, eu tô cansado da banda aqui. Então a sua intenção era diminuir o ritmo? Tava acelerado demais? Tava demais. Tava tocando demais o Cavaleiros. Era viagem direta. Tava? Ainda toca. Tava? Tava. Na pandemia, acho que a gente fez mais live do que o Cavaleiros. Vocês ganham por show ou mês? É, salário, né? O Alex chegou pra mim no último convite. O Alex disse, porque eu tenho um filho autista, né? Eu participo diretamente do tratamento dele. Aí eu disse, não, Alex, porque a Cavaleiros toca demais, cara. E não dá pra mim, não. Não tô parando em casa. Não, eu disse, porque não dá pra mim, não. Porque eu tenho que estar acompanhando o menino. Ele disse, não, ele relaxa. A Cavaleiros só toca muito mesmo. Junho, junho e fim de ano. Beleza. Eu vim parar de tocar agora, depois do Carnaval. Não é doido, é? Não, o Cavaleiros é foda. Sim, resumindo a história. Aí fui, não aceita. Aí depois eu liguei pra ele e disse, não, vem agora. Eu vou, eu trago você pra cá. Não tem problema, não. Só que agora eu vou pagar a mesma coisa que o Alex paga aí. Aí eu digo, tá massa. Mas não tô perdendo nada, tá igual, né? E eu fui mais pra calcinha pelo desafio, pô. Todo mundo tá dizendo que eu não conseguia cantar na calcinha. Não era cara da calcinha, não sei o que. E outra coisa, às vezes na vida da gente, trocar de ares, novos ares, dá uma refrescada na mente. É, foi o que aconteceu. Às vezes não é só o dinheiro também, não, eu sei disso. Foi o que aconteceu. Eu cheguei e conquistei outro tipo de público. É. Que é o pessoal mais romântico, mais, né, galera. E aí foi aí que eu aprendi a ter educação vocal, né? A saber usar a minha voz. Sim. Sem nem ter feito aula de canto direito, né? Só se... Se você não sair de casa, você não desacostuma da saia da mãe. É verdade, é verdade. Não é aquele... Você pisar em outro terreno é bom, é bom, é bom. Aí eu fui pra calcinha, cara. E passei... E aí tava bem lá. O Gilton chegou e disse, ó, a música você não vale nada. Aí... A música você não vale nada já... Faz mal a você, isso aí, viu? É, o que é a água de contém. Isso aí faz mal a você. Hoje não me faz mal. Hoje. Não, o susto no fígado da gota. O próprio Ramon vai ser o garçom dele mesmo. Aí, ó, bota pra descer. Bota pra descer. Aqui. Aí, escute só, eu fui... Aí o... Quando o Gilton disse, Ramon, a música você não vale nada, já deu uma cadinha e tal, não sei o quê, beleza. Vou... Eu vou dar uma amenizada agora nessa música, agora eu vou trabalhar outra. Eu quero botar a música na novela de novo. Só que eu quero botar na sua voz. Aí ele disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar seu salário. E vou botar... E só pra mim. Ele começou, vou aumentar seu salário e vou botar a música na novela. Uhum. Pra estourar de novo. Aí eu disse, massa, porra. Eita, tô na Globo, pá! Fiquei só o filé, né, na minha. Aí, Bel chegou e disse, aí, boy, vou sair da banda. Do nada. Ixi. Eu disse, por quê? Não, porque minha mulher dançou na banda, né? Sempre dançou, foi a... Aham. A May. Aí, eu disse que ele queria renovar o... O balé. O balé, né? Que ele queria botar mulheres mais novas. Diz que minha mulher já tá com a idade de parar, não sei o quê. Enfim, queria renovar o balé. Aí ele fez... Mas eu disse a ele, se ele tirar a minha mulher, eu também saio. Porque o salário da mulher dele e o salário de Bepo era muito dinheiro, coisa pra caramba. Ele chutava os dois. E ele, o senhor da mulher dele, que ele queria receber, era ele, né? Aham. Aí, se ele tirar, ela também saia. Pronto, eu somei. Não faça isso, não. Porque se você sair, o salário tá bem. Aí, ele fez, você sai mesmo. Pô, vamos montar uma banda. Bel e Ramon. Aí, eu digo... Bel e Ramon e Forra dos Balas. Aí, ele disse, não, só Bel e Ramon. Eu disse, não, pô, aí vai ser dupla sertaneja. Eu quero... Não tem... A gente tem que fazer um negócio diferente. A gente bota o nome da banda. Aham. Bel e Ramon e banda. E por que balas? Porque... O Wesley não começou com esse negócio? Eu disse, é tiro, pô, pô, pô. Aí, eu disse aqui, aí eu fiz aqui, é bala, porra. Pá, pá, pá. Ele fazia tiro, pô, pô, porra. Isso aqui é bala, velho. Que porra é isso? Eu sou bala, pô, pô, pô. É tiro, é bala. E ele fazia pô, pô, pô. Aí, eu falei diferencial, eu fiz... Pá, pá, pá. Aí, pronto. Isso aqui é bala, pô. Aí, pronto. Rapaz, de tudo que você já viveu no forró, você é mais velho que a Cavaleiras, bicho. Eu já tô no caso de história, pô. É mais velho, viu? Aí, o Bel fez, pronto, vamos montar. Eu disse, não, Bel, mas é o seguinte, a gente tá ganhando bem aqui na calcinha. Tem que ser um negócio que compense, né? Ele fez, não, não se preocupe. Eu já tenho um empresário. O cara é milionário. O dono da X5 Music lá de São Paulo, né? Eu lembro, sim. O Márcio. Gente boa pra caramba. Aí, Márcio, aí eu disse, não, pô. Mas Márcio não vai entrar nessa, não, porque ele tem loja de instrumentos, vai entrar no negócio de banda, tu é doido. Homem, eu já falei com o irmão dele, com o Kiki, que o Kiki era fã da gente, né? O Kiki era um cara que andava com a gente direto. E o Kiki disse, eu vou montar a banda com você e eu vou ser o gerente. Meu irmão vai ser o empresário, o investidor, e deixa comigo. Aí, a gente, a Ibel disse, bora, Ramon. Ele disse, não, bicho, não vou, não. Ah, agora que eu vou te contar uma coisa, eu vou gravar uma música na novela aí, na Globo, e o meu salário vai aumentar. Aí, ele fez... Vou trocar de carro. É, ele fez... Vou trocar logo, pensa logo em trocar de carro. Aí, o filho chegou e disse, não, pô, você vai. Agora, você vai comer, eu vou montar esse negócio aí, você não tem como, não. Você vai pra chibata agora, né? Bom, mas chegou em São Paulo, a gente lá. Aí, ele disse, ei, tá aí, ó. Aí, chegou o Márcio, chegou o Kiki, né? Os irmãos, né? Aí, disse, Ramon, olha, dinheiro não é problema. Mas, você disse logo assim, ó. Dinheiro não é problema. Já deu no bolso. Aí, meu amigo, eu disse, rapaz, o meu salário aqui é tanto. Ele fez, eu seguro esse salário aí. Aí, eu disse, mesmo sem banda, eu garanto aí cinco anos aí de salário pra você, sem mesmo... Ô, louco, velho. O cara era estribado. Cinco anos de salário? Aí, eu disse, é a mesma coisa que a gente ganhava na calcinha, né? Aí, eu disse, meu irmão, se for assim, se a gente faz contrato, o direitinho faz, não se preocupe. Assino carteira, eu faço tudo. Aí, pá, aí eu digo, meu irmão, e agora? Aí, Kiko, Ramon... Como é que eu vou falar pro Cabalá agora? Ramon trouxe meu irmão aqui, ele tava ocupado pra vir fazer essa reunião, pra gente definir tudo hoje. Eu disse, não, me assinha, é. Esses homens tão pensando que é assim as coisas. Meu irmão, e eu... Aí, eu disse, não, resolva agora, resolva agora, pra não botar tanta coisa na minha cabeça, que eu liguei pra Gilt. Não, eu nem liguei pra Gilt, porra. Mudando a calcinha, eu fiz só assim. Galera, tô saindo da calcinha preta, aguardo um novo projeto. Desse jeito, no Twitter. Na época, era Twitter. Meu amigo, tô ligando. Que doideira. Gilt me ligou e disse, você tá ficando doido, você é infeliz. Eu não conversei com você, tava tudo certo aqui, já tá tudo certo, meu amigo. A música já tá pronta já. Só falta você gravar. Aí, eu digo, meu irmão, o Belk me deu uma pressão da porra, não dá mais certo. Não aguentei, não, não aguentei, não. Foi chibata de todo lado aqui. Você é um infeliz das costas ocro. William, William, foi chibata de todo lado aqui. Você é doido. Dito, eu não gravei o DVD da calcinha, meu desafio já tá feito, pô. Eu consegui mostrar pro povo que eu consegui trabalhar na calcinha. Você é uma pessoa da calcinha. Ele queria isso, viu? Eu consegui. E você não vai deixar de ter a banda por causa de mim, né? Eu vou sair e a banda continua. Você chama o outro cantor aí, ou então o Daniel, o próprio Daniel, que tem o nome. Não, mas é você, meu amigo. Dá a bola da vez, eu quero investir. Não, mas não dá certo, não, porque aqui tá o negócio da bola. E ele insiste e você dando ré. E todo mundo assim, ó. Todo mundo assim, olhando pra mim, olhando pra mim, parece que eu andando. E eu aqui, não? Na DR. E na DR. Márcio, se arregaça. Você é bom demais. Top, eu digo, sem garantia nenhuma, não tenho recebido nada. Resumindo, pra calcinha, você não volta nunca mais. Olha, não volta. Esporto lá, basta pra mim toda hora, meu amigo. Deixa eu ir lá agora. Aí eu sei que a gente montou essa banda Forró dos Balas. O, como é o nome? O Ed Oliveira. Ed Oliveira queria comprar 10 datas pro Múcio Filho. Sim. Já queria comprar 10 datas da banda, sem nem existir a banda, né? Bel e Ramon. Aí ele só queria comprar 10 datas aí. E na época ele queria pagar 10 mil. Na época, né? É, já tinha um dinheiro no caixa, né? 100 mil conto no caixa. E aí não aceitaram, não. Não, a gente vai só tocar quando montar a banda. Vai ser um negócio... Eu pensei que ia montar um projeto. Meu amigo, o cara comprou ônibus. Ele gastou 2 milhões. Comprou ônibus, comprou estrutura de iluminação. Era você, Bel e Sandria. A banda é. A banda começou uma pancada já com música boa. Por que a banda não vingou muito tempo? Cara, depois que eu vim saber que Márcio, ele é fã de rock. Não tem nada a ver. Roqueiro. Ele só montou a banda por causa do irmão dele que era fã da gente. Que botou na cabeça dele. Não, menina aí, com um mês aí você vai ganhar dinheiro com força. Suas lojas aí você vai fechar todas as portas e vai trabalhar com banda. Mas a gente começou a ganhar dinheiro no começo. Depois ele não começou a... Ele não podia viajar com a banda. Quando ele vinha, né? A galera gostava e tal. E aí quando ele não vinha a galera ficava meio capis baixa assim aí. A banda começou a desandar e eu disse, rapaz, é o seguinte... Se o dono não estiver perto não vai. Tem que ser. Eu costumo dizer, se você não é do ramo, você pode ter uma rede de farmácia e se você montar uma banda, a banda leva a rede de farmácia toda nisso. É verdade. E ele começou a... Ele pegava mesmo. Os caras pediam um contrabaixo do máximo. Ele puf. Pá. Corda de bastão. Guitarra tom. Só top, meu amigo. Só coisa top. Ramon mudando um pouco de assunto e o Willian. Como é que... Eu vou ter que mijar, velho. Então vai. Então vai que eu tomo conta do bagulho. Eu vou ter que mijar. Eu pensei que esse homem vai balançar. Vamos dançar. É, porque se eu mijar... Tá igual a Shaolin quando eles dizem, rapaz, o pobre é foda, né? Que não tá com vontade de cagar. Ele fala, rapaz, vou dar uma cagada ali. Vamos ter que avisar, né? Tem que avisar que vai dar uma cagada. Já aconteceu isso no palco de passar mal e ter que descer? Como é que é? Homem, no trio agora. Eu tava mijando, o cara entrou no banheiro, tava cantando no trio, lá no banheiro, mijando. Você tava dentro do banheiro? Aí o cara chegou e fez, meu irmão, não, não. Esse homem tá... É tu que tá cantando. E eu vim aqui porque tem um camarim da... Ramon, Ramon, ele tem um problema. É. É psicológico já. A bexiga é pequena. Não, ele não consegue subir sem dar uma cagada. É. Vigí, mano. Ele não consegue. Rejune já tá pro começo. Meu irmão, que... E é, foi faltando... Enquanto não tem banheiro no camarim, como é que você... Mato, baixo do palco. Você não viu o vídeo que eu postei, não? Você não viu o vídeo que eu postei, não? Eu tava... Eu disse, Geovandro, que é o menino da produção. Precisa descer. Para o ônibus aí, para o ônibus, quando eu fui pro mato dar uma cagada, aí lá vem o Geovandro. Traz o papel aí, pô. Sabe como é que ele veio? Lá vem, ó. Filmando. Um papel. Só Ramon tá cagando. Aqui, ó. No meio do mato. Aqui, pô. Aí, meu irmão, já é o meu amigo. Você tá ficando doido de falar na mãe. Aí ele... Pega o papel. Todo mundo pediu o papel. Eu ia pra filmar. Aí eu digo, não, eu tenho que postar essa pé, repara, mano. No meio do mato. É estrada. No mato. Mas já me que eu botei a mocinha, fiquei todo... O Toledo tá assim na metade de touro na hora, amigo. Puf, com a vergonha que eu passei. William e Ramon, como é que vocês lidam? Porque todos os ambientes têm problemas de discussão, de briga, de desentendimento. Como é que vocês lidam isso? Porque são muitas pessoas, cada cabeça é uma sentença. De vez em quando rola pau, a gente sabe disso, em todas as bandas. Como é que vocês lidam pra ficar em alto astral? A minha recepção na Cavalho foi um cacete medonho. E é? Confusão. Bravo, brabo. Mas por quê? Mas não comigo. Não, é cor de resenha, de banda mesmo, de convivência. Problema de convivência. De convivência. Aí você chegou e... Aí eu chego e digo, puta que pariu, já tô saindo recebido assim já. Mas assim, no geral, eu costumo dizer, eu encontrei com uns meninos no aniversário da Cali, né? É. Eu disse, a Cavalho tem muito cantor, mas poucas bandas... E aí, balançado? Poucas bandas conseguem conter. É. Você até o mijo, já botou dentro da garrafa? Ximária. Rapaz, já passei na geladeira ali, suquinho de laranja. Ei, água de coco. Tomar o mijo de Donato. água de coco da mijaneira. Mas hidrata, mas hidrata. Vai lá. As bandas conseguem conter discussão como a Cavaleiros. Tipo, a gente tem... A facilidade de resolver. De resolver, de resolver. Eu tô há oito meses na banda, discussão entre cantores eu não presenciei nenhuma. Nenhuma. Nenhum cacete. Mas entre os músicos, sai cacete. Até porque o artista da banda se chama Alex Padano. Sim. Ele diz, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E se não fizer, é pra chibata, que eu sei quem é. E pronto. O cabe é brabo, eu sei. Não adianta eu querer fazer o que Ramon faz, Ramon, quem manda é Alex. Então, nisso a gente se contém, se entende bem direitinho já. Mas que eu fui recebido com... No dia que você chegou, o cacete tava pegando. Na primeira viagem, homem. Na primeira viagem. O pau cantou. Foi dentro do busão, abriga e segurar esse homem. Foi dentro da cachaça. Foi dentro da cachaça. Rapaz, falou o seguinte. Diga aí. A gente foi tocar com o filet do Túlio Milionário, né? Sim. Túlio Milionário só... O Túlio aqui fica beijando as meninas. É, atrai mulheres demais. E agora ele invitou a porra da música do Drey agora. É, eu me beijava na boca das mulheres, a gente foi pro show dele. Ah. Ele tocou antes da gente, não foi? Foi depois. Isso aqui é tua? É tu? Sou eu. E aí o... É. Essa foto acabou. Não procura antes, não. Isso é a mala pra falar dele. Rapaz, que desgra... Isso aí foi naquela época lá, Dudu. Isso aí, você tá melhorzinho, viu? Graças a Deus. O Ramon tá de boca... Ei, Ramon. Não, é porque o Willi... O Willi... Muita gente dizia que a gente era parecido, né? Antigamente, no caso do corte de cabelo. Sim. A gente usava lenta. A gente usava lenta azul também. Ah, galera, rapaz, você lembra muito o Willi. Eu, o Willi, o Gabriel Diniz, é tudo assim, a galera confunde. É. Meu amigo, que transformação da... Não, aí não tá bom, não. Procura danadões do forró aí. Willi, você fez um rebocozinho? Ainda não. ainda não. Dá na dois, vai falando. Tá bom, como é que foi a confusão? Vamos lá. E aí eu peguei, a gente... Vocês iam tocar o... O Túlio. com o Túlio, né? Não pode beber na banda, lógico. Aí Túlio, não, pô. Tomar um aqui, deixa que eu falo com o Padang, ele libera. Daqui a pouco você vê isso aí. Meu amigo, falo com o Padang, o Padang é meu sócio, comprei um ônibus, o ônibus de vocês aí, o ex-ônibus de vocês, eu comprei, então com uma intimidade assim, uma afinidade com o Alex, bem massa, pode beber aí que eu converse com ele. Eu disse, beleza, aí eu tô de pazinho e tal, tal. Tome, como é que é? Tome, toma, tome, aí beijo vai, beijo vem no show de Túlio, lá olhando, Aí a gente, rapaz, eu show resenha da pôr, Quando a gente terminou, as meninas que estavam lá com o show de Túlio, simplesmente vieram no ônibus com a gente, pro hotel. Aí, desse negócio, desse hotel, eu tenho uma caixa da JBL, aí o Rejúnio tá solteiro, aí eu fui com a menina lá pro quarto dele, lá conversar e tal, e aí, o Rejúnio fez, Ramon, me presta tua caixinha pra eu ficar lá no quarto, escutando. Isso o Rejúnio também, tomou numa. Tomou numa, a gente assim, a galera. Bem suave, de leve. Pô, terminou o show, a gente foi, tá de boa no hotel, vamos tomar uma. A gente tava voltando pra casa, né? Pô, a gente ia voltar pra casa. Já tinha feito o show, já. Já tinha feito o show, tava de boa, a gente ia pra casa, a gente tomou no hotel lá. Só que aí, nesse tomar uma, tomar uma, o Rejúnio pediu minha caixa, foi botar na caixa, no quarto dele, né? Botou lá a caixa JBL, só que o Bluetooth tava conectado no meu celular. Aí. Ixi. Certo? O Bluetooth da minha caixa tava conectado no meu celular. Entendi. O que ele tava ouvindo era o que tava rodando aí. É. O que aconteceu? Minha mulher me ligou, né? A que sou? Tô com ela, Vanessa. Aí ela me ligou, eu lá no meu quarto, embaixo dele. O Bluetooth não cortou porque era perto, né? O Bluetooth aqui, aí não cortou porque tava pertinho os dois, Entendi, entendi. E aí minha mulher me ligou e eu falando com ela aqui no vídeo, eu falando. E no ouvindo. E ela não me ouvia. Eu ouvi ela, mas ela não me ouvia. Por quê? Porque o áudio tava lá na caixa. Saindo lá, é. Aí as meninas lá vai, não sei o que, dançando lá no quarto, não sei o que tava lá. Os áudios tava ouvindo, né? Mas elas estavam conversando lá e ela fez, tu tá no, teu quarto tá cheio de mulher? Eu disse, não, tô sozinha aqui, não tá vendo não? Aqui eu mostrei o vídeo, né? Tô sozinha. E esse áudio aí, cheio de mulher falando aí, não sei o que, não sei o que, eu digo, não sei de onde tá ouvindo isso, não. E ela digitando, eu não tô ouvindo sua voz. E a caixa de som capta também. É, capta o microfone, aí pronto. Aí eu conversei do mal do mundo, aí já pronto, já me estressei daí, mambi. A mulher, não, porque você tá com uma rapariga, não sei o que. Aí começou a confusão. Aí já veio me estressando, já tava estressado já. Quando chegou dentro do ônibus, já tava melado, eu fui dormir. Quando eu fui deitar assim, que peguei no sono lá. E bebê. Aí as voadeiras mal do mundo dentro do ônibus, o cara ligou o som, a caixa lá, o som bem alto. E você querendo dormir? E eu querendo dormir. Aí eu, aí eu, puta que pariu, eu tô com... Já tava a Coreia quente. Aí eu pronto. E o novato, a mulher, e você novato? É, bem quietinho, aí daqui a pouco, o Palito também, que era o técnico de som, aí ele, o Palito tinha tomado o Palito tinha pra casa. Então ele começou a fazer zoada, né? O cara ligou o som, aí eu disse, é, não sei se você quer fazer zoada, eu me levantei, puto, amigo. Aí começou a confusão, aí o Palito fez, ô, o cantorzinho ré desafinado, fica quieto aí. Pra queira, amor? O técnico de som veio com o cantor, aí começou a confusão dentro do ônibus, ele partiu pra cima de mim, eu disse, pá, vamos brigar não, vamos ficar aqui, aí se me segurar, lá vem o motorista que é grandão, assim, a gente chama ele de bruto, lá vem o bruto, lá vem ele fez, o que é cantor? Vai te aquietar, rapaz? Aí eu olhei pro tamanho dele assim, não vou experimentar nada. É, vou me aquietar. Aí eu disse, não, não é Ramon que tá aqui não, não é Ramon não, você é doido, não tem nada a ver com o Ramon aqui não, aqui eu abaixei um espirito aqui em mim, ele não bateu em mim, aí eu peguei esse homem, aí eu vou me aquietar, aqui vai ser melhor, aí depois, aí veio, aí a gente tava dormindo, nem vi essa confusão, eu sei que fica uma cachorra mal no mundo dentro do ônibus, eita, beleza, aí todo mundo se aquietou, eu disse que ia descer do ônibus ainda, pedi pra parar o ônibus pra descer, uma coisa da pô, você que quando chegou em Natal, aí padangue, ei, vem aqui no meu escuro, vamos lavar os pratos aqui? Vem lavar os pratos? Eu vi na sede, beleza, quando eles vêm aqui no apartamento, o cara já atenda assim já, então quer dizer que quando é no apartamento, a chibata é maior? O apartamento ele já, já sabe que o coco seca, aí ele rapaz, não sei o que, ele conversou com a gente, com ele lá, e depois ele fez, uma reunião com todo mundo que teve, que bebeu, né? Da confusão. Aí ele chegou e fez a reunião lá no escritório, e fez assim, queria saber só quem foi que bebeu, aí eu fiz, eu bebi. Você também não corre da parada, né? Não, eu disse, eu bebi, bebi e fiz merda, eu assumo, aí os outros, aí roxané, eu bebi e fiz merda? Bebi, eu fiz merda e assumo, eu fiz merda, ferrei, não vou pedir desculpa, não é perdão, porque você não vai me perdoar, nem desculpar, só estou, só estou dizendo que estou errado, foi errado e acabou-se, aí o roxané tinha tomado uma dose, uma dozinha, explica, dentro do Red Bull, o Red Bull, ele sai, todo mundo disse que bebeu, não sei o que, ele disse, roxané, você bebeu, ele disse, rapaz, eu tomei Red Bull, agora você tinha uísque dentro, aí eu acho que tinha, tinha uma misturinha, tinha um negocinho dentro, mas bebeu, não foi, não, não bebi, bebeu, aí ele disse, não, é porque botaram lá no meu avanço, porra velho, dificuldade da porra para aceitar, meu amigo, não estou perguntando a quantidade, que vocês beberam, não, estou perguntando quem bebeu, se bebeu ou não bebeu, e Alex é assim, quem bebeu, não é ou não é, não derrubei não, se é um ou mil, mas bebeu, porque Alex é o seguinte, machado é uma vez só, você pode errar como for, mas se você for homem para assumir, ele é massa, ele tira o chapéu, porra, o cara se fudeu, mas assumiu, pronto, tem que ser homem, tem que ser homem, tem que ser homem, Lagatixa, eu sei que ele chegou e disse, beleza, quem bebeu, eu ia tirar um bocado de gente da banda aqui, parece que tirou só um, dois, dois não foi? dois, tirou, foi dois meninos da produção lá, e aí tirou os dois meninos, que já estava queimado, não faz tempo, já estava no limite, mas a amizade continua, vocês vão lá, qualquer coisa, apesar de mim aí, para indicação, eu digo para vocês, foi um discurso, mas tudo bem, e aí eu, os meninos, disse, eu não vou tirar dessa vez não, mas a próxima vez não tem conversa não, não vou nem conversar, já sabe que está na rua, vai para o serrote, mas dessa vez vocês vão levar 10% de multa aí, do salário, eu disse, puta que pariu, aí o técnico de São Paulo, ele fez, meu irmão, cachaça cara do caralho, que merda foi que a gente fez, é bicho, é foda, cachaça, aí ele diz, toda vez que bebe, tem alguma besteirinha, tem algum negócio, tem alguma confusão, ou alguém, não, mas é foda, o cara sai do normal, porque a bebida é foda, Ramon e o Willen, qual o seu pior defeito, e a sua melhor virtude? Meu irmão, meu pior defeito, eu tenho um problema sério, eu sou teimoso demais, teimoso, teimoso, você não consegue curar isso? Eu acho que eu tenho que ir no psicólogo, já fui, mas ela ficou mais doida que eu, e a sua melhor, sua virtude? Minha virtude é perdoar, pedir desculpa quando estou errado, e assumimos o Zé, assumimos o Zé, e o Willen? Eu sou pavio curto demais, pavio curto, esquentadinho, o Willen brigou com um, como é, um garim mesmo, pô louco, velho, porque o cara pediu para ele afastar o carro, passar o caminhão de lixo, ele não passou, o seu carro estava atrapalhando ele tirar, onde foi isso? Foi no interior, na verdade, meu carro, eu sempre parei na frente da minha casa, certo, e nessa, olha que onda, cara, peraí, já é o Jardim jogar, é um carrão ou um carrinho? É um carrinho, e ele não bebe não, imagina se ele tivesse, vou usar droga, bebida, aí, nesses corres, eu chegava de, acabava o show na Paraíba, a 300 quilômetros de casa, eu já pegava um carro, direto, e descia para casa, pega descendo, descendo, para chegar em casa, isso aí, para aproveitar o dia com a família, rapaz, é nessas viagens que acontecem merda, viu, é, mas eu sempre vou tranquilão, eu vou sem pressa, eu vou sem pressa, você vai dirigindo, você vai ligado, vou sem pressa, vou sem pressa, eu quero chegar, aí, eu cheguei em casa, seis da manhã, né, já cansado, cansado, moído, moído, daquele jeito estressado da viagem, aí quando eu deito a porta, pá, 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 que porra é essa, essa é alguém da família, para ter essa intimidade toda, e quando eu cheguei, o gari, batendo na sua porta, batendo na minha porta, acordou menino, acordou, aquela zoada, mas é verdade, quando os gari passam nas ruas, eles passam fazendo uma zoada grande, é verdade, mas eu sempre deixei meu carro no mesmo local, nunca atrapalhou, aí eu disse, pois não cidadão, foi que houve aí, que está derrubando a porta, ele disse, não, é porque seu carro está atrapalhando a passagem, mas meu carro está certo aqui, de quem é aquele ali, que está fechando a rua, ele disse, eu não sei não, por isso que eu vim acordar o senhor, para tirar, vim acordar a porta, viu velho, eu disse, amigo, eu expliquei, eu estou cansado para caralho, passei virado aqui, vá atrás do motorista daquele carro ali, que eu vou tirar o meu não, entra aí, quando eu entro, está a minha menina com os olhos desse tamanho, já acordou, e a esposa, aí ele fala, esse bosta não quer tirar o carro dele não, você escutou, aí eu escutei, se torou, esse bosta, rapaz, me acorda, ainda me chama de bosta, pronto, aí a casa caiu, foi vizinho saindo, e zoada, empurra, empurra, aí você saiu para fora, já saiu daquele jeito, e qual a sua virtude? Em contrapesas, eu sou tranquilo demais, você escutou de você do normal, você é tranquilo demais, cara, pode cair o mundo ali, se eu estiver aqui, não me atingiu, também eu não estou nem aí não, eu percebi, eu percebi no carnaval, porque carnaval não tem como ser tranquilo, carnaval é uma fuleiragem grande, Ramon ligado no 220, Jair os 220, é, porque é o seguinte, eu me transformo quando eu entro ali, e o Will tranquilo lá no camarim, mas quando eu sobe no palco, aí é estraçado, quando eu entro ali é outra situação, mas além de boa, a gente não estava bebendo e tal, pronto, a gente teve um trio, ela é que a gente pegou, fez uns três, dois trios, ou três, eu não sei, mas sem beber, aí a galera, pronto, a gente fica alterado por causa da adrenalina, né, do trio, daquela fuleira do carnaval, também das músicas agitadas, aí pronto, você se, fica mais ligeiro, né, é, mas o Will, o Will tava tranquilo, o Neto também, tava tranquilo, é, agora o véi, o véi tá estressado, o véi, lá e pra cá, bora, mas ele ficou brabo lá, né, o que é que tá acontecendo nesse camarim, o véi ficou, bora pra torar em Ramon, o véi é bruto, mas é um pessoal que tem um coração massa, sabe, é verdade, é verdade, humilde, né, humilde, ele podia ser o cara que dissesse assim, ó, contratou o Will, não quero não, entendeu? É, entendi, ele poderia fazer umas exigências, uns cantores de outras bandas que eu conheço, que, ele olhou todo pra mim quando eu cheguei, né, foi, aí depois eu disse, não, esse é da resenha, ele vem me perguntar, o Gels tá assim, assim, tem uma amizade massa comigo, ele faz, o que que tá acontecendo, esse menino aí tá fazendo o que que é, aí eu disse, é o cantor, o novo foi, não é ninguém me falar pra mim não, é, é tudo, agora é tudo, eu falo, já, nem a agenda tão passando pra gente, mas nem sei o que vai vir, foi o cantor, é, daqui a pouco tu, mas ele não foi apresentado não, como é que foi a chegada? Não, do nada, Alex fez, eu quero que você venha aqui no apartamento, pra fazer um vídeo aqui, aí eu achando que ele já tava não sabendo, sabia de nada, quando eu cheguei lá, mas não sabia não, aí eu disse, aí o Carly me ligou, o Carly, né, quando eu tava vindo pra banda, Ramon tu tá sabendo que o Willi tava vindo pra banda? Eu já conhecia Ramon, já tinha trabalhado com o Carly e outras bandas, e o Alex não falou nada, ninguém falou nada, ele disse, é, por isso mesmo, que eu tô perguntando, tu tava sabendo? Não, não, ele pediu pra gente ir lá, pra casa dele, pra fazer o vídeo lá, naquele apartamento velho, de fé, naquela tapeirinha que ele mora, é, tapeirinha, aí, aí chegou lá, aí quando o Willi tava, tu tinha chegado depois, não foi? Eu tinha chegado depois, aí ele fez, não, faça assim, você vai dizer assim, que o Willi tava chegando na banda, não sei o que, aí eu fiquei sem entender, aí é uma situação, Ramon tava lá, marido traído, aí eu, Ramon tava lá, Carly tava lá, e eu tinha chegado, tipo, pra Ramon, acho que eu tinha chegado, nossa, eu conheço todo mundo aqui, que eu já conhecia Alex, já conhecia Ramon, já conhecia Carly, aí quando falou, tem que apresentar, o Ramon olhou assim, oxe, porque eu pensei que ele ainda ia contratar, mas já tava tudo certo, aí eu, a ficha caiu ali, será que ele vai dizer, ó galera, obrigado, foi um prazer trabalhar no Cavaleza, aí tu apresentou, o cara que vem novo aí, pra substituir nosso trabalho, aí vai, pra dar continuidade, daí eu pensei que ele ia pedir, ele disse, não, você vai apresentar o novo cantor, eu disse, pronto, aí, aí você quantos cantores, aí eu disse, aí o Jair, pronto, três cantores, uma mulher, ele disse, não, sempre tive quatro cantores, né, realmente o Cavaleza, nossa antiga, tem um cara de cantor, é verdade, aí deu certo, né, deu certo, aí ficou essa das antigas, aí dá certo, o estilo do momento agora, é o tal do piseiro, vocês que são da música, há muito tempo, isso vai ficar por muito tempo, ou daqui a pouquinho, vai sumir o piseiro? Cara, eu já percebi, porque eu sou do rádio, né, eu já percebi que o João Gomes, deixou de tocar um pouquinho, tem umas modinhas que é passageiro, assim, o ritmo, acredito eu que o ritmo, vai ainda durar muito, vai durar muito, vai, agora, o besterol vai diminuir, entendi, porque o piseiro, o piseiro veio primeiro com as modinhas, com as músicas, que só duram um mês, dois meses, isso, depois chegou o João Gomes, o Vitor Fernandes, o Tassiso, o Zé Vaqueiro, eu sou fã, Vitor Fernandes eu sou fã, eu também, eu gosto, eu também, aí veio o Zé Vaqueiro, mas com música, com letra, então, acho que foi isso que vai fazer com que, aí a Mari já vem, a Mari Fernandes já vem com aquela, então, o piseiro vai durar muito tempo, mas o cantor, que não, no momento que vocês estão tocando na rádio, vocês sabem que Iguinho Lulinha está forte pra caramba, Iguinho Lulinha, antigamente era João Gomes, agora estava indo Iguinho Lulinha, e assim vai, vai girando, é um ciclo, é um ciclo, o próprio, quem foi o grande boom da Pisadinha, foi o Barões da Pisadinha, Barões, e hoje já está apagado, não está tocando muito na rádio, o Barãozinho gravou uma música nova, não foi com eles agora? É o tal do Tadalafila, sabe o que é Tadalafila? Sim, eu sabia que vocês sabiam o que era isso, eu sei, nunca tomei, eu sei o que é, é o Pramil, tu sabe o que é Pramil? Não, porque se Pramil é bom, imagina Pramil, é um comprimido também que é estimulante, é como Viagra, Viagra, entendi, a parada da Tadalafila é mais forte, a parada da Tadalafila também é proibida a venda, a Tadalafila é venda em farmácia, mas o Pramil é proibido, o Coroa Boy, o Coroa Boy aí, aí é o seguinte, vai surgindo os artistas novos, tem uns que tem uma música que consegue lançar outra, lançar outra e dá certo, e tem uns que lança cinco, três e... Muita gente também classifica Piseiro como grupo de teclado, entendi, e não é, aquela batidinha... Não, o ritmo do teclado mesmo, tipo, Iguinho e Lulinha é o ritmo do teclado, mas eles tocam Baião, eles tocam Vaneirão, uma vaquerada, uma vaquerama, a galera já classifica como Piseiro, entendi, Willi, pra você, quem é o melhor cantor de forró do Brasil? Cara, eu sou, eu sou de uma escola que escutei muito Vicente Nery, escutei muito, mas assim, se for falar em cantor, que o Aduílio canta pra caralho, Aduílio é a primeira vez que eu ouço isso, o Batista Lima, não, Aduílio, pra dizer assim, é um cantor completo, pra você, irmão, quem é o melhor cantor do Brasil de forró? É Aduílio, Aduílio, rapaz, só tem um defeito de Aduílio, todo show que ele vai, eu vou, nas terminações, a música dele, é porque o Aduílio, pronto, o Alex também empavou a isso, quem fazia muito isso era o Neto Araújo, que ele escutava muito Edmota, sim, estica a finalização, essas firulas aí, mas nos agudos, melisma, como é que chama isso? Melisma, melisma, ah, esse finalzinho é um menino, tudo que a gente faz no show que você acha estranho, que o cantor faz estranho, tem um nomezinho, e eu nunca fiz aula de canto assim, profissional balendo mesmo, para saber de detalhes, de ler partitura, que tem partitura para tudo, e aí esses nomezinhos, tem o, drive, melisma, vibrato, vibrato, que é a voz tremenda, tem o, o velho dá umas puxadas no vibrato, não é? Tô ligado. Falsete, que é a voz, ah, aquele negócio não, o falsete, como é que é o falsete? Ah, 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 ao vivo, obrigado pela força, assim, mas a gente, a gente, a gente fala do Aduílio como, e outra coisa a gente conhece, ele é um cara, musicalmente, musicalmente falando, agora vocês vão falar, Aduílio é você, pra ver se tu, tu, deixa eu te falar uma coisa aqui, agora como é que Aduílio não para em banda nenhuma? Não é, não, mas agora a gente vai, inclusive o Alex falou, que provavelmente o Aduílio venha pra empresa Padang, ah, tá, é porque é um cara que, será que vem pra Cavaleiro? Será? Mais um, já é um passo, rapaz, o Aduílio eu não classifico ele nem como, mas o Aduílio não tem o perfil de Cavaleiro, não tem nada, mas quando a gente botar o ponto, que ele ouvia a voz do Padang, ele tira aqui, eu sou amigo do Aduílio e sou fã, eu coloco o Aduílio numa prateleira diferente, assim, é um estilo, agora tipo assim, vamos tirar do Aduílio, né, vamos tirar do Aduílio, tá, você quer o outro, é o outro, pode ser, outro exemplo de, o que é o seguinte, de músico, de cantor foda, cara, pode ser uma cantora também, a cantora, eu trabalhei com ela sete anos, um canto, a Cavanelli canta, acabei de ver aqui, a baixinha, é, canta demais, canta demais, canta muito, canta muito, a Mara, vocês escutam alguma coisa fora do forró, em casa, no carro, o que é que vocês escutam, de diferente do forró, em casa, e que gostem, o forró hoje, por eu viver do forró, o forró é mais trabalho, tá de saco cheio do forró, não é que esteja de saco cheio, tipo, eu tenho que estar atualizado, porque é uma obrigação minha, eu vivo do forró, você ouve muito rádio também, escuto, rádio, podcast, pra saber o que tá acontecendo, pra saber o que tem novo, acompanhando, porque o forró agora, é rápido, todo dia tem música nova, todo dia tem música nova, mas se for parar lá em casulho, o que é que você escuta em casa? É, assim, se você vai fazer um churrasquinho, o que é que você escuta? Você tira o forró, aí você bota, de Michael Jackson, abartou galeno, caraca, você gosta de Michael Jackson? Gosto, gosto. E você, irmão, o que é que você ouve no churrasquinho? Mas de Michael Jackson, abartou galeno, Virão de overdose, meus inimigos, estão no poder, Cazuza. Gosto de Cazuza, aprendi a gostar, porque eu tinha um preconceito com tudo, antigamente, sabe o negócio de, quem usava droga, eu achava feio, lógico que não é pó, mas eu tinha um preconceito, eu dizia para o meu pai. Você nem ouvia o cara? Hoje chegou o cara que usava droga, eu falei, sai daí, noiado, não sei o que, hoje não, então você não escutava nada dos anos 2008. Faz isso agora. Legião Urbana não gostava, Legião Urbana não gostava, Cazuza não gostava, esse negócio, Barões Vermelhos, Barão Vermelho. o cara usa droga, não tem aí. Tudo que mexe, e meu pai dizia. O capital inicial você nem via. Não, é, o doido cara do palco, muito doido, né, hoje em dia não, hoje eu vejo que os forzeiros, tem muitos forzeiros que usam droga, que hoje saem da droga, vivem um sucesso. Hoje na Cavaleiros ninguém usa drogas. Antigamente o nome do Cavaleiros, o apelido do Cavaleiros é Cavaleiros do Porró. Porró por causa do Caxi. Por causa do Pó mesmo, por causa do Pó. Cavaleiros do Porró. Meu Deus do céu. É o apelido da galera, a gente sabe que muitos dos músicos usam drogas, a gente sabe, infelizmente. Não, era assim, saia drogada. É, era o apelido da banda. Saia drogada, aviões do Porró, Cavaleiros do Porró. Era tudo assim, porra de... Era isso mesmo, que onde é essa? Deu milhão, saia de... Vamos se afastar desse jeito. Ferro da fumaça. Ferro da fumaça. Outro que não bebe nadinha. Briola. Briola amarelo. Bebe não? Nem cheirou, né? Vocês vão matar o Ale, o nosso técnico ali, ele tá morrendo de rir de vocês. Mas o bom, não é, cara? O legal é que, por exemplo, muita gente deu a volta por cima, tá aí, o Briola voltando... Sim, voltou ao ferro. Rai, a turma que todo mundo criticava, dizendo, não, vai morrer, não sei o que, tá aí. Deu a volta por cima. O próprio Jairus também, que bebia pra caramba, hoje tá mais tranquilo. Eu era louco demais. Meu irmão, quando os caras me chamavam pra beber, eu saia pra beber, saia, terminava o show, descia do palco, me rejuí, me procurava. Hoje não, a gente tá mais consciente das coisas. É verdade. A idade vai chegando também, né? Aí tá chegando os boys novos aí, o João Gomes, já se concentrou. Natanzinho, não tem jeito, Natanzinho aí morrer na bebida. O Natanzinho é doido, né? Ele é doido. Ele é filho do Sidney Magal ou não? Parece, né? Parece, parece. Ele é o Sidney Magal novo. É legal. Mesmo estilozinho. Não, cara, ele é louco demais aquele cara. Agora, vocês falaram do que vocês gostam de ouvir, e o que é que vocês não gostam de ouvir? Não entra. Nada pejorativo, eu escuto, não pôr na casa não. O quê? Esses funkzão... Sim. Agressivo demais, que eu fico. Palavrão, né? Trash metal lá em casa. Foi de proibidão que não vai, né? Inclusive tem a música que já tá começando a tocar nas rádios que eu falei pra Daniel. Eu falei, isso é um tipo de música que eu já não concordo. Tem muito palavrão hoje, né? Inclusive a Mari Fernandes, a música nova de Mari. Agora eu acho que não pega nem bem uma cantora, né? Seu puto, seu puto. Eu acho pesado demais. E o Gustavo Lima, puta que pariu. Assim, se você coloca, tipo, o puta que pariu do Natanzinho, já é uma coisa mais tranquila, que é uma revolta. É revolta. Não chega a ser um palavrão de eu não tô te xingando. Eu tô revoltado. Mas se você passar de mão dadas com esse tempo que pediu, puta que pariu. É revolta. É. E eu agora... Não tô mandando você ir pra puta. Agora... Entendi, entendi. Você pedindo bota e eu botando até de manhã. Aí é foda. Natanzinho foi foda. Aí sua filha escutando um negócio desse, hein? É, por isso que eu tô falando. É pesado. Aí fica... O Ramon volta e meia eu tô no rádio, ele tá me ouvindo. Daniel, tô ouvindo. Aí eu... Aqui no carro. Tchá! Então, cara, a gente tem que... Rapaz, Daniel, você falou em ouvir no carro, já dá pra gente rolar uma treta lá na nossa pelada. A gente tem uma pelada de futebol. É toda a coisa. Boa, não é, Ramon? É, top. Demais. Ei, só o cara que sabe jogar bola na nossa pelada. A gente bota um de cada lado, Daniel. Tá um dando o outro. É. É, e ele... Olha, quem faz a seleção pra não ficar um time mais... Não, os times ficam equilibrados. Já na banda aqui, o Ramon é o mesmo time. Não, bota separado. Bota separado. É pra um marcar o outro. Já que ele é meio atacante, você vai pegar ele. Quero ver. Não, a gente jogou, a gente jogou junto, só eu e o Willian. Disse logo assim, pra gente sentir. Pra não sair faísca. O Machado, ele vai estar tudo aleixado tocando. O véio joga bola, não. Como o véio foi da... O véio tem um... É engraçado que o pé dele ele é normal, mas ele tem uma cabeça de uma tartaruga no pé. Então não é normal. O dedão, ele tem um dedão desse... Não é, pô. Você pode falar com ele. Já isso manda... Já isso manda a foto aí do dedo. Pra tu ver, ele manda a foto só do dedão, pra tu ver. O dedo dele é grande. Não acaba esse microfone aqui em pé. O Ramon, liga pro véio. Vamos ver se ele atende a gente. Liga pro vídeo. Aí eu disse, Jairus... Ô Willian, vamos ver se ele atende. É, vamos ver se ele vai atender o Ramon. Aí eu disse, Jairus, tu... Vamos jogar bola? Ele disse, bora, mas eu não sei jogar direito, não. Meu amigo, e ele só chuta o bicudo, né? Só dá o bicudo. Só de dedo. Não sabe bater, não sabe. É quem não sabe jogar. Só pega a bichinha do dedão dele. Ele não sabe jogar, chuta de bicudo e não sabe jogar. Meu amigo, ele deu um bicudo numa bola uma vez, que a gente passou meia hora pra achar essa bola, não sei aonde. A bola sumiu, meu amigo. Eu disse, que força da mulher... É só o dedo que ele tem, assim. Pegou lá na bola, a bola sumiu, meu amigo. Aí eu disse, rapaz, que não, nada é isso. Aí ele disse, não, eu não gosto, não. Ele não gosta, não. Como o véio tá morando lá em Coité, ele não chegou a tempo aqui, né? Tem padaria lá já em Coité? Tem, Coca-Cola chegou. Ele não fala de Coité perto do véio, não. Ele fica doido. Não, tem faculdade, a faculdade lá. Pior que quando o meu pai se criou em Coité, ele nasceu em Brejo de Alê. Ah, é, Coité, é quase divisa, né? Do Rio Grande do Norte. É Santa Cruz ali. Viva do Rio Grande do Norte ali. É, né? E pronto. O Coité é perto. Tá cento e cento nove. Só quem morava longe era eu mesmo. Coité é próximo de Jaçanã, né? Vizinho é Jaçanã. Pronto, vizinho é Jaçanã. Jaçanã pra Coité dá cinco quilômetros. Nós já fomos fazer um jogo beneficente, a peladinha lá em Jaçanã. Quem jogou pelo time da cidade foi Cirano e Cirino. Bate bola ou Cirano, viu? Vai atender aqui. Cirano bate bola. Vê se o véio atende. Será que o véio vai atender? Eu vou... Tamo nesse momento aqui com essa ligação. Eita, se ele atender... Será que ele tá bom? Pode dizer, vão tomar no... Me esperaram, cara, de falar da puta. Será que ele tá tomando um... Não, é agora toda... Toda manhã ele acorda às cinco, cinco e meia e vai caminhar. Caminhar, bom. Aí quando volta já tá meio mole. O que foi já? Você voltou da caminhada, fez mal a caminhada? Não, aí você... Na volta ele tomou uma. Imagina, tu viu... Tu já viu Jaçanã... Já você não tá no hotel, não. Cadê ele? Aí ele foi caminhar. Aí foi o quê? Cinco horas da tarde. Nos hotéis, né? O véio tá dormindo, o véio tá dormindo. Na casa dele... Não, tá só ligando. Eu acho que tá sem... Não tá chamando. O cara que ele tá na estrada é porque ele tá vindo pra Natal, né? É. Ele tá vindo pra Natal, não? Vocês têm show, não tem? Ele deve tá no caminho. Hoje a gente... Não, hoje a gente viaja amanhã. Duas da tarde. Duas da tarde. Entendi. Porque nós estamos gravando hoje, quinta-feira. Hoje é quinta. Duas da tarde. Já viaja amanhã. William Ramon, quem é o mais chato da banda, na opinião de vocês? Rasgar, rasgar. E o caba mais bom. Pé no saco. Quem é o pé no saco? Bota pra descendo o caba mais chato da banda. E aí? Tirando o padangue. Tira o padangue. Não, não ganha ninguém. Janina é gente boa ou pé no pé? Janina é top demais. É, né? Janina é gente boa demais. Quem é o mais chato da banda, William? Fora Alex? Quem não? Ele faz Alex no Carnaval, Natal. Rapaz, o machado já sei quem é. O Berg, o motorista. O Berg. O baixinho? O Berg é o baixinho? O chato é chato. Tem um... Quem é aquele baixinho? Tem um baixinho motorista. Ele parece... O que eu chamo de bruto. O Popeye? Tá ligado aquele bruto do Popeye? Sim, sim. Que quer pegar o livro, rapaz. É ele, é ele. Ele disse, olha, eu só dou bom dia pra quem eu gosto. Aí, às vezes, ele dá um bom dia. Não dá bom dia. Não me dou bem com o Berg. Não, eu dou também. Ele é gente boa. Só que é o seguinte. Ele é ele, acabou-se. É melhor você se dar bem com o Berg, que no meio do caminho ele pode dar um carralho de pau. E fode você. Não, pô, melhor sempre. Porque é o jeito dele, sabe? Ele é na dele. E, às vezes, ele brinca. Às vezes, ele não brinca. É o jeito dele. Bipolar. A calada é bipolar. Ele é na dele e, assim... E quem é o cabal mais legal da banda? Vai. O velho é gente boa demais. É, o velho. O Jairus. O velho é gente boa demais. Resenha, né? O palito, né? O palito. Esse palito, você falou duas vezes no palito. Quem é esse palito? Eu tava brigando com ele. Você brigou comigo. Vocês dão uns tapa nele também, no palito? Não, não. A gente quase se bateu, mas ele é pequenininho pro Maguinho. Ele não aguenta, ele não aguenta, não. Aí ele disse, palito, vamos brigar, não. Vai dar ruim pra você. Vai dar ruim pra você. Eu sou assim, pô. Eu sou... O pior é que no dia da confusão, tava o pau medonho comendo, aí o Padang liga, ó. Aí quando o Padang desliga, ele ia assim... Era só encenação aqui pra você. Foi. E... Não, e pô... Porque o pau comendo, alguém ligou pro Padang. Não, foi o palito próprio lá, o palito ligou pra Padang. A raio do banda é ligeira. Todo mundo bravo aqui, Ramon quer ser o dono da banda, não sei o que, não sei o que. Aí, aí, aí... As coisas não comentam com o dono da banda. Depois que resolvem. Depois, depois resolvem. O gerente tava lá, só que a gente tava dormindo, né? O Rejunio não viu nada, o Rejunio não viu nada. Cara, é o seguinte, assim, tem uma galera que não é que é chata, é o jeito da pessoa, né? Sim. Tipo assim, o Berg, ele já disse, eu não dou ousadia a ninguém. Só porque você é cantor, eu não vou estar ali babando, nem... E até tem muita gente que não trata a gente como artista, porque tem um medo de levar o nome de babão. Sim. Ah, porque é cantor, esse homem tá tratando bem. Pronto, lá na banda, ninguém carrega minhas malas. Entendi. Ninguém pega na minha mala. Então, cada um faz o seu e pronto. Eu já corto esse negócio, porque se um rodo for, carrega a minha mala, o outro vai dizer, Ixi, babão. Babão. Tá entendendo? É um chupão, é um chupão. Não, Ramon, deixa eu carregar tua mala assim, não, pô, deixa eu levar. De boa, de boa. Porque quando eu precisar de ajuda, eu lhe peço, mas deixa eu levar, porque se ficou aí... Aí eu tenho um pavão esse negócio de estar chamando os outros babão, sabe? Ramon e William, o que é que vocês mudariam na banda Cavaleiros do Forró? Ou tá tudo certo? Mudaria alguma coisa? Só a cadeira. É, as patronas. O busão, o busão? Cara, ele chegou na banda, assim que chegou... Padangui, comprar um busão novo. Cara, não, 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 é as patronas. Pois é, é, é o busão. Ele bota um diabo no camarim lá atrás, não sei pra quê, porque é difícil ele viajar agora. Aí bota um camarim lá atrás, lá no ônibus. Quem vai é a Cali. E aí o camarim... Que Cali? Ele usou em curta. Ele bota um camarim, assim, mais ou menos de três metros. Três metros. Chegando, o camarim tem uma cama boa, tem televisão, tem uma... É uma suíte, né? É uma suíte. Massa. E aí, tira o espaço da parte do ônibus, né? E aí as patronas, a leite, que é aquelas... Se for leite, aí diminui a quantidade. A leite é grandona, né? Que é confortável. Confortável. Cabe. Aí ele bota as cadeiras semileite. Aí vocês vão no queixo duro mesmo. Aí no queixo de leite. A semileite, que é legal, mas não é, né? Apesar que a gente... Legal daqui pra São José. Ah, mas e lá no camarote? Quem é que viaja no camarote? Ré Júnior. Sozinho? Não, ele vai sozinho. Às vezes ele lá na frente... Mas só tem uma cama lá atrás? É uma cama de casal. É, cama de casal. Então o rei é ele, o rei é ele. Porra, Ré Júnior. Ré Júnior, fiquei sabendo que o rei é você. Eu só andei uma vez no camarim que eu tava com muita febre, sabe? Aí lá no ônibus tava... Até porque hoje são cinco cantores. Não cabe numa cama de casal. Aí fudeu. Se são os cinco, todo mundo ganha igual ou alguém ganha mais? Ramon ganha mais, Ramon. O Ramon não. Não sei não. Você não sabe quanto ele ganha? Não sei. Ah, vocês não sabem quanto cada um ganha? É que se souber, o pau come, na verdade. Se souber, o pau come. Não, é Alex sempre foi injusto. Se eu souber que o Daniel tá ganhando mais que eu, o pau come. Aí ele me bate, ele me bate. Alex sempre foi injusto. Quem é o mais velho? Quem é o mais velho? Ele é um ano mais velho. Eu sou um ano e quatro meses mais velho que ele. Eu sou o mais bonito, mas ele é o mais slibado. Olha, é a realidade do Cavaleiros. É por isso que todo mundo gosta da banda. Porque é uma banda... Mas vocês sabem que tem diferença de salário ou não? Cara, eu acredito que... Eu, como novato, eu acredito que tem. É. É. Eu acredito que tem. Não me interessa, toda empresa tem. É, tem. Antigamente tava eu, Jailson, eu, Jailson, Elisa e Netara Ujo. Sim. Nosso quadro, né? E aí ele chegou um momento de... Aí ficou só eu, Jailson e Elisa. Os três. Tirou só eu, Jailson e Elisa. Nesse momento aí o salário eu sabia que era igual. Foi eu que pedi pra ele... Igualar. É. Inclusive eu cantava 90% do repertório antigamente. Até gravei um DVD, a gente gravou um DVD na Choque. Foi um estouro, foi em 2008. Foi um estouro, o repertório todo em cima de mim assim. Ficou poucas músicas. Sim, Dani, Dani, Dani... A Dani de Pernambuco. Sim, Dani. Eu chamo ela de Dani Beyoncé. Ah. Aí ela chegou e disse... Aí ele disse, olha... Dani não vou pagar igual não porque ela entrou agora, não sei o quê. Não tem muito nome, né? No mercado. Mas quando ela crescer, a gente chega lá. Mas nessa época aí eu já... Se eles ganharem igual. Por quê? Porque ela queria aumentar meu salário. Ela chegou e disse, vou aumentar seu salário. E vou... E vou... Deixar dormir no rectal. Se eles começarem a estourar alguma música assim, começar a aparecer... Né? Eu chego junto. Igual. Eu disse, não, Alex, faça o seguinte. Deixa tudo igual se você puder porque... Eu não quero não. Não quero ganhar mais do que ninguém não. Deixa igual. Uhum. E outra. Aumenta o repertório deles. Porque também pra estar cantando sozinho aí não rola não, pô. Foi... O Ramon foi humilde, né? Foi humilde, né? Pode não. Mas hoje quem mais ganha na banda é o Padang, né? Em todo canto que eu chego, eu faço isso, pô. Eu penso mais nos outros que em mim. Entendi. É tanto que eu saio do calcinho pra ir por causa de Bel. Eu ia dizer, aquele feeling, feeling me levou... Aí, quando ele entrava no Forro dos Balas, aí o diabo da música, você não vale nada, não voltou pra novela, você vale a pena ver de novo? Uhum. Aí, quando voltou, a novela vale a pena ver de novo, no Caminho das Índias, com a novela, com a música, eu disse, pronto. Bel vai voltar pro Cassinho. Eu disse logo assim. Voltou. Em breve, vale a pena ver de novo. Caminho das Índias. Aí, você não vale nada, mas eu volto. Aí, os prontos. Quando eu escutei a voz de Bel do novo nessa propaganda... Vai voltar. Aí, Bel, desde esse anúncio dessa propaganda, assim, vale a pena ver de novo, na novela, Bel mudou com todo mundo no Forro dos Balas. Aí, Bel, foi a mesma coisa. Não falava, foi. Ficou caladinho, sabe, não falava, ou seja, ele tinha recebido a ligação de jeito. Entendi. Aí, meu irmão, não disse nada, só foi pegar o aviãozinho e foi pra... Foi se embora. De lá que ele ligou. Isso aí, galera, não vai dar mais pra mim ficar no Forro dos Balas, não. E eu, que sou o irmão dele, ele me falou. Caraca. O dentro dele disse, amor, eu vou, mas deixa as portas abertas. Ele ficou com pena de você. Aí, já se preparando. Eu vou dar no coração dele. Aí, Gil, tu ligou pra mim, tá aí, otário, tá vendo? Tu saiu do calcinho pra dar... Qual ele rotou? Pensa em tua, bestalhada. Eu digo, não, meu irmão, mas... Já estamos passando mais de uma hora de resenha aqui. Um e vinte já. É, é. Está estourando o tempo. Willie, a melhor música do Forró. Canta um pedacinho aí que você acha. A melhor música do Forró? Depois já vai escolhendo a tua, viu? Vamos lá. Bota pra descer aí. Ah, agora pegou, viu? É, melhor música do Forró. Pode ser das antigas. Aquela que você gosta. Rapaz, essa música... Essa música não precisa ser da Cavaleiros, não. Uma música de Forró. Escorro o suor do meio-dia Assoviando a melodia Eu tento saciar Com gole da cabaça Passa cedo e mais não passa O jejum de joar Isso é um hino, isso é um hino. Mas sujo com leite. Mas sujo com leite. Essa música eu acho que é de rito e caça, não. Eu acho que é de rito, né? Caraca. Rapaz, a maioria dos sucessos da Masturis com leite Foi da Rita e de caça. E é, né? Ela é... Aquela, a saga do vaqueiro. Sim. Tô, me licença pra contar. Perdemos ela recentemente, né, coitada? Ramon. Ela passou por comigo do DVD Uma música comigo Eu cantei Onde Canto Sabiá Eu vou te levar Onde Canto Sabiá É dela também. Entendi. Passa por no DVD inesquecível Que a galera... Ramon, qual é a melhor A melhor música do Forró? Você vai cantar? Eu vou dizer Eu vou dizer um do Cavaleiros E vou dizer um do... Do geral Vai, pode fazer O geral, cara O geral é... Deixa eu ver aqui Canta aí Arrocha o nó, papai Caramba É... Meu Deus Vê na mente aqui Fugiu pra ele É Cachaça Choribá A música na Hora Cavaleiros Cachaça Choribá É O cara do Cavaleiros Pra mim É mais de doçura Vai Puxa o fôlego A doçura é Meu coração precisa do seu amor Pra viver A minha boca precisa dos teus beijos Pra sentir Prazer Meu corpo perde O seu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado Eu sou por você Ó Repetorinho E do... 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 Do geral Do geral, cara É... É... Vamos... Esqueci agora que eu canto pra minha mulher direto Eu canto pra minha mulher Aí vai apanhar Aonde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim Me leve na cabeça Ou antes que esqueça Você pode me levar Na fotografia Ou se escutar No rádio Uma canção Se lembra Coração O negócio é o cabra Tá brigado Arrepiou todinho E ele se emocionou Quem é que canta essa música? Que banda que é? Cara Acho que... Você lembrou de quem agora? Com essa música? A minha pletinha Olha lá Ele fez bosta Ele fez bosta Agora Agora Deixa eu agradecer aqui Aos nossos parceiros Olha só Inalt Studios Onde nós estamos aqui gravando o nosso podcast Inalt Studios Arroba Inalt Inaltproduções.br Isso Tá aparecendo aqui na tela Aqui o GC É... Sunshine Florida Drinks Nosso muito obrigado pela parceria E aí Nova Net Inova Net Internet A conexão de qualidade Que a gente faz a nossa live Não pipoca Não trava Não cai Não faz nada É isso aí Ramon e Willy A gente fez muito sucesso Na época do Paredão no rádio E a gente tem uma pergunta no programa Fulaninho ligava Quem você coloca no Paredão? Lembra disso Ramon? Aí o pau comia Aí o pau comia Ramon Quem você coloca no Paredão? Uma coisa que te chateia Por quê? Alex Padangue Caralho Muito exigente Exigente Outra coisa Ele não deixa você se desculpar Você não pode pedir desculpa não Você tem que acertar E acabou Acertar sempre Quando eu voltei pro Cavaleiros Quando eu tava voltando Quando eu tinha montado Saiu o Forró dos Balas Eu montei minha carreira solo Ramon Costa E aí o Alex me chamou pra voltar Não, volta Eu tô precisando de você do véi E eu disse Venha pra banda Que você vai ser meu sócio Quando você voltar agora Você vai ser meu sócio Vou dar uma porcentagem Pra você Ganhar dinheiro E a gente ganha dinheiro junto E crescer junto Porque a banda tá precisando Quando eu volto Eu disse Tá tudo certo Aí quando foi Ele vai lá pro Megafone Lá pro Edu O estúdio Onde ele gravava E você chega lá De duas horas da tarde De quatorze horas Teja ir lá Beleza Deu quatorze e quinze Eu tava no engarrafamento Ele fez Meu irmão Já bruto Já bruto Ele pediu bem calmozinho Volta pra banda Que eu tô pesando Quando eu me atrasei Quinze minutos Que eu tava no engarrafamento Ele fez Meu irmão Tu volta pra banda Já dando trabalho Puta que pariu Aí sabe Já dando na lapada Aí eu digo Não sabe nem o que eu tava Passando na minha mente O que eu tinha passado Já na correria da bexiga Não sabe O sufoco Você tinha capotado o carro É Pô Tava todo Se ele marcar contigo Cinco e quarenta e um É cinquenta e um Nem cinco e quarenta e um É quarenta e um Tá todo mundo aqui esperando Que todo mundo Tu e Edu Peraí Eu tô chegando Não Mas não pode se atrasar comigo não Beleza Você não erra Aí quando ele se atrasa Sabe quando ele vai Aí você lembra Aí ele faz Galera Tô aqui no engarrafamento Vou me atrasar Que eu sei Tu não se atrasa não Né Olha Muito exigente Esse negócio Willie Quem você coloca no paredão Mas eu te amo Padang Tamo junto papai Eu sou tranquilo Quanto a isso Eu sou boa praça Mas eu coloco Uma situação no paredão Né O nosso forró É o único É o único ritmo Que falta mais união Que falta mais A gente não vende Muito O movimento forró Sim Você vê o sertanejo Igual o sertanejo Igual o sertanejo São mais unidos São mais unidos Por mais que exista concorrência Por mais que exista confusão entre eles Mas o movimento Um ajuda o outro Um ajuda o outro No forró não tem isso No forró não tem Não tem isso aí Não tem É uma quebradeira grande Ah se você tá lá em cima Se você for do mesmo ciclo De amizade Você puxa Mas se não for Pera aí Fica aí E é Infelizmente é assim Pronto Beleza Muito obrigado pela presença de vocês Obrigado por aceitarem o nosso convite aqui do Paredão Cast E por onde vocês passarem Espalha pra geral Paredão Cast Vai lá que os caras são bons E continue escutando a música nova da Cavaleiros Cachaça Choro e bar Vai puxa o zumbido assim Vai Eu queria só resumir aqui É que De qualquer forma Desse negócio do Paredão Que eu coloquei A galera A gente só aprende com os erros Né E com as pancadas Né Da vida Se você Sempre faz O bem Você vai receber o bem Né Então graças a Deus Hoje eu estou Estou onde estou Pelo O meu jeito de ser Pelo jeito de tratar as pessoas Por perdoar Por pedir Aceitar as desculpas também E também É Reconhecer os erros Né Isso Então eu já errei muito Com muita gente aí Com E com o Alex O próprio Alex também Com Ok Eu magoei Só peço desculpas Quem me conhece de verdade Sabe que eu sou uma pessoa Tranquila Só não posso tomar um É o tratamento que nós temos Com o Ramon Desde 2004 Você é a mesma pessoa Até no futebol né Você só está mais rico Quando não deixa eu passar Não nas águas Dá uma Deixa o não Vai pra pé Meu amigo A bola passa Vocês vão pra nossa pelada lá E um vai jogar no laranja Outro no verde E o pau vai cantar Toda quarta Toda quarta-feira Toda quarta-feira Lá no clube do Jequi O campo é um tapete É um tapete Pra encerrar a música nova Cachaça, choro e bá Sucesso Vai querer meu beijo Querer meu corpo Querer me amar Mas só vai ter cachaça Choro e bá Mas só vai ter cachaça Choro e bá Sucesso que é a valer do forró É Bora E aquele hino lá Hoje é cachaça Mulher e gaia Aumenta o som Quem não aguentar Que saia Sou o cavaleiro E o rei da gandaia Bota esse clono Pra fora de casa É show papai É show papai Tome Bora E Não!